A partir de agora você pega lápis e papel nas mãos aí para anotar os telefones dos bons negócios. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Café Gerulim, sabor do puro café, especial, torrado, moído na hora, você encontra nos grandes supermercados, nas mercearias e quitandas do seu bairro. Café Gerulim, comece o seu dia bem animado. Ligue já, receba nosso representante na sua empresa. Café Gerulim, o verdadeiro sabor do café. Trevo Caminhões e estacionamento. Temos vagas para diarista, mensalista, bom preço e segurança total. Trevo Caminhões, compra, venda, consignação de caminhões, baús, carrocerias e carretas. Estamos aqui em frente a Volvo na PR445, sentido Londrina-Sertanópolis, aguardando você. Churrascaria Limusine, alerta você. Passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com Churrascaria Limusine, para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos. Dezenas de pratos quentes e frios, e saladas. Profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral. Atacada e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1.004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins. Além de graças, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo todo o norte do Paraná e noroeste. Vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica. Com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Então, nós estamos atendendo todas as marcas, do mesmo jeito que sempre fizemos. Central Car tem 26 anos no mercado. Agora nós ampliamos para mais uma atividade. As pessoas que têm deficiência física, limitações físicas, nós temos equipamentos para atender o motorista de carros especiais, como passageiros também. Varia desde R$ 300 até R$ 22 mil. Dependendo do equipamento que você vai fazer a opção, que você quiser colocar ou adaptar no seu carro. Qualquer marca, qualquer modelo, pode ser feito o que a pessoa precisar para se sentir bem dirigindo o carro. Tem que aproveitar e fazer as revisões para poder transitar com segurança nessas rodovias nossas. A Central Car está na Avenida Tiradentes, número 821. O telefone é 3348-0996, Londrina. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Riosnet avisa você que mora na área rural e não tem internet. Seu problema acabou. Nós temos internet rural via satélite. Instalamos aonde quer que você more. Ligue e assine já, sem custo de equipamento. E fique ligado com o mundo. Rio Net, aguarda seu contato. Oi, aqui é o Marcos. Sou daqui do Ceboleiro. Liguei, instalei e agora estou conectado com o mundo. Aqui na Avenida Curitiba 1637, agora você tem Galeria das Frutas. Frutas, verduras, legumes fresquinhas saborosas. Além de sucos, vários sabores. Melancia, abacaxi, melão, laranja, goiaba e outros. Cusipitaia, mamão com manga e melão. Além de vitaminas saborosas. Galeria das Frutas, agradece a sua preferência. Recentemente reinaugurada em Apucarana, a Nova Predileta Shopping. Oferecendo produtos a partir de R$ 1,00 e R$ 2,00. Tais como relógios, ferramentas, brinquedos, bijuterias, laticínios e muito mais. Nova Predileta, preços acessíveis a seu bolso. E ainda você concorre a prêmios, microondas e bicicleta. Nova Predileta, agradece a sua visita e a sua preferência. Duas lojas, Apucarana e Arapongas. Agora Apucarana tem Box 36 Centro Automotivo. Estamos preparados para proporcionar a você uma viagem tranquila. Profissionais qualificados em troca de óleo, alinhamento, balanceamento, escapamentos, pneus, rodas, freios e suspensão. Box 36 Centro Automotivo. Seu orçamento sem compromisso e ainda três vezes para você pagar. Estamos aqui na firma Neto 662 aguardando você. Bateria Scarpe Free, agora novidade, dois anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Scarpe há 33 anos atendendo você. Diz que já, entrega rapidinho, rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Scarpe com dois anos de garantia. Antes era um ano, foi passando para um ano e meio e hoje nós estamos com dois anos para melhor servir o cliente. E mais confiança na mercadoria que nós temos, que a Scarpe, por sinal, é produzida em uma das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a Bateria Scarpe já se encontra no mercado, em Apucarana e em toda a região, para se dizer até nível nacional. 33 anos estamos e só temos a agradecer os nossos clientes, que só estão no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani, consertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani, há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso e ainda três vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani você tem o parcelamento de três a dez vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados, calçados sob medida. Todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos, com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial e ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. Vamos lá, 2019 chegou. A Vani Automóveis saindo na frente mais uma vez, inovando e trazendo qualidade para você que procura seminovos de verdade. Mega oportunidade. Vamos lá, Ford Ranger. Essa é uma gasolina Gabiri Simples. O ano dela é 2008, R$ 29.000, apenas. De um novíssimo Voyage. Eu tenho um 2014 1.0, top de linha. R$ 32.000, apenas. Arcross Citroën, novíssima, na cor branca, placa A. Procedência aqui da Avanti Automóveis. R$ 32.500, tem mais para você. Prisma Chevrolet, é esse que você queria? Corre para a Avanti, de Apucarana. Esse é 1.4. É um 2013, completíssimo. Está curioso? R$ 36.500, apenas. Vem para a Avanti, com certeza um bom negócio. Então, lápis e papel nas mãos para anotar os telefones do bom negócio dessa quinta-feira, tá? O Eduardo, ele está contratando vendedor para lojas de roupas, de confecções. Ótimo salário. O Eduardo está no 996155604. 996155604. O Leonildo é de Apucarana, ele tem um Vecta 96, 97, reformadinho. Ele troca por picape. 996633921 com o Leonildo. 996633921 com o Leonildo. A Lourdes tem uma sala de esquina, ali na Clotara, Portugal, próxima no 20. Dois banheiros dentro, ela quer alugar. A sala é nova. R$ 2.500 de aluguel. Ela tem também um barracão grande, do lado da sala. Ela tem um barracão grande, do lado da sala, na Clotara, Portugal, próximo ano no 20. 2.500... Não, R$ 1.900 do barracão. Barracão aluguel é R$ 1.900. Liga lá, conversa com a dona Lourdes, você mesmo. 99974-6791. 99974-6791. O Antônio tem o Santana, ano 2000. O Santana 2000 é prata, completinho. Ele quer R$ 8.000 e pega uma Twister aí como parte de pagamento. 996650101 com o Antônio. 996650101. O Luiz, ele faz serviço de roçagem, passa veneno, essa parte ali, de limpeza, né? Ele é de Apucarana, meu telefone dele é 44998525567. 44998525567. O Davidson, ele está contratando overloquistas. Ele está próximo ao Kaique aí. Quem quiser arrumar um serviço aí, liga lá. 996349576. 996349576 com o Davidson. O Nivaldo tem um Volks, ano 76, Beige. R$ 3.000,00 é a primeira pedida. 99648-2121. 99648-2121 com o Nivaldo. A Iracy quer comprar uma geladeira boa e barata. É legal, né? 99935-6452. Fala com a Sueli lá, fala com mais gente lá. Ela é de Arapongas, tá? 99935-6452, é da Corina. O Daí tem uma Fã 2015, 150 cilindradas, preta, 17 mil quilômetros originais. R$ 7.500,00 pra escutar aí. 99831-6432. 99831-6432 com o Daíra, em Apucarana. A Geri está vendendo uma coifa industrial, grande, 2,20 metros, com chaminé, com tudo. R$ 700,00 pra escutar. 996-63-4752 com a Geni. 996-63-4752. O Daniel tem um Chevette 97 branco, roda do Asta, 2 mil. E pega uma bis, como pai de pagamento. Pega uma moto. 99635-6404. 99635-6404 com o Daniel. O Rocha procura serviço de porteiro. O Rocha tem referência, tem experiência, trabalha no Hotel Central, acho que uma vez por semana. Ele está pelo serviço de porteiro, vigia, faz churrasco pra você, acende fogo, pelo menos. 99815-8563. 99815-8563 com o Rocha. O Sérgio tem 57 anos. Esse ano aqui, 2019, você vai pra cá. E quer arrumar uma namorada. O Sérgio tem 57 anos. Ele era bom, estabilizado, procura uma namorada. Tá afim aí? 984013575. 984013575 com o Sérgio. O Almiria de Califórnia. Ele quer comprar uma moto 125 cilindades até os 4 mil por aí. Quer comprar uma moto 125 cilindades até os 4 mil. 99835-0721 em Califórnia. 99835-0721. Vende-se um Fox 1.0 completo, 4 portas, 2008, 20 mil pra escutar. E uma saveira estendida, 2011, 28 mil pra escutar. 99615-5604. 99615-5604. O Carlos tem um sobrado, um sobrado no centro de Apucarana, na João Cândido 834, e quer vender. Quem tiver interessado, sabe o maior valor, 99824747 com o Carlos. 99824747 com o Carlos. Mais uma proposta, um negócio chegando aqui, vamos ver quem quer. Oi, boa noite. Oi, Lelena. Oi, Lelena, você quer anunciar o quê? Eu quero vender um Fusca 76. 76, que cor? Tá fazendo alguma coisa nele. Que cor que ele é? Ele tem cor ainda? Branco. Ele tem cor ainda? 76, tá bem bonito, já tá fazendo a fazer o suave dele. Tá, e quanto é a sua pedra, Lelena? De onde é que tá? Eu tô vendendo dois e meio. Dois e meio, de onde é que tá? Que mais você tem? Só o Fusca? E eu tenho que fazer também, é um brechó também, que eu quero vender suas roupas. Um brechó? A pessoa tirar do lugar. Quantas peças tem, mais ou menos? Ah, aí a pessoa vender a roupa que ele quer, tem que fazer a que ele quiser, a gente doa depois, né? Ah, tá. A gente faz doação. Então tá bom. Tudo baratinho, né? É uma máquina de costura também. Uma máquina de costura? É uma seige, zigue-zague, branca, novinha, costura com duas agulhas. Quanto perde, Sérgio? Faz barrinha de malha. Quanto você perde? Eu tô pedindo 400 reais. 400 reais. Na máquina. Tá jóia. Seisboca. O fogão de Seisboca também? Sérgio tá mudando? O fogão. O fogão de Seisboca, você vê isso? O fogão de Seisboca é uma ronda bem boa. Quanto? Aça bem cozinha. Quanto? 150 reais. Não, é que eu tenho a município de Londrina, aí eu vou buscar. Minha casa tá muito... Muito cheia, sabe? Tem que me desbastar um pouco. Tá bom. 999-067... É uma busca no espaço da Nóia, que eu tenho dois caras. Tá jóia. 999-067233. Dona Helena, vê se é isso. 999-067233. É isso? Isso, é. Um abraço pra senhora, então. Tchau. Eu conheço você há 50 anos, viu? Valeu, Dona Helena. Um abraço pra senhora. Espero que você gostar. Obrigado, viu? Espero se encontrar. Vamos se encontrar no céu, lá. A Dona Helena tem um monte de coisa. A Dona Helena tem um Volk 76 branco, ela quer 2,500 de Volk. Ela tem um brechó completo, você vai lá, escolhe as roupas, faz o preço, o resto ela vai doar. Tem uma marca de costura singe por 400 reais, zigue-zague. Tem um fogão Seisbocas por 150. É 999-067233 com a Dona Helena. 999-067233 com a Dona Helena. O Telenegócio é isso, se é um classificado ao vivo, você vai ligar sempre. Nós estamos pelo YouTube agora, também. O YouTube está ali embaixo, aqui, olha, né? O YouTube ali, olha. Você pode acessar Telenegócio TV. Telenegócio TV o dia inteiro. Anuncia a hora que você quiser. Está ali, olha, tem programa aqui em Miporã. Como é que eu faço? Vou mostrar aqui. Aqui, olha. Miporã, tem Abucanã e tem Londrina. Liga a hora que você quiser. Use o WhatsApp ali, olha. 988-1328-17. Passa a mensagem. Mas sempre passe o seu nome, a cidade e o bairro. Eu vou sempre ler para você no próximo programa. Tem programa terça, tem quinta e tem sábado. Você ligou na segunda, eu vou ler na terça. Você ligou na quarta, eu vou ler na quinta. Você ligou na sexta, eu vou ler no sábado, tá bom? Então é esse o nosso trabalho. Estou sempre aguardando a sua ligação, tá? É isso daí. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros. Além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Mamitex é só ligar, 3423-7648, estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreios, pouco líquido nas refeições, você fica bem alimentado e não engorda. Telcentral, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. Sempre bom preço e aquele café da manhã. Vila Car Seminovos, carros periciados com total garantia. Você encontra aqui, na Vila Car Seminovos. Carros, motos e picapes. Financiamentos com menor taxa do mercado. Conheça agora as nossas promoções. Tem um X-Port Freestyle 2007-2007 completo, com banco de couro e kit multimídio. Apenas R$ 26.990. Prisma Max 2012, carro com direção em grau e com motor 1.4. Valor dele R$ 21.990. Vale R$ 2013 completo. Vido, trava, direção, ar-condicionado, RBM e ABS. Valor do carro R$ 27.990. Vila Car Seminovos, tem mais para você. Viena EL 1.0 2012 completo. Veículo por R$ 26.500. Esse é um Peugeot 207 Passiol. Ano 2011, carro completo. Segundo gosto por apenas R$ 21.990. Venha tomar um café conosco e fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saborecia, buffet livre ou por peso. Quartas e sábados, suculenta e feijoada. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante Saborecia, de segunda a sábado, das 11h às 14h. Saborecia, alerta você. Mastigue bem os alimentos, saboreios, pouco líquido nas refeições, satisfaz e não engorda. Saborecia! Mercado Araçul, há 11 anos servindo a vila industrial e região com preços imbatíveis. Engêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçul, agradece a sua visita. Autoelétrica e bateria Scarpe, do Lucas, oferece com o melhor preço alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque é a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro, dando assistência na cidade. Biguá Motopeças, peças, acessórios boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo a Arapongas e região com ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos e estofados em couro, carros nacionais importados e caminhões, revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. DR Pinturas Automotivas, carros nacionais importados, pequenos reparos e muito mais. DR Pinturas Automotivas, seu orçamento em três vezes para você pagar. E ainda oferecemos qualidade e preço justo. O Dalmo agradece a sua preferência. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3234412, seu Marmitex chegando. TCL Veículos está aqui na Maracanã 1934. Convido a você, venha conhecer nosso estoque de seminovos periciados com garantia de procedência e de mecânica. Lindo Gol 1.6 Power com direção hidráulica. Carro muito novo, bem conservado, por apenas R$ 16.800. Lindo Fox 2011 1.0 com direção hidráulica, vidros elétricos, limpador, desembaçador traseiro. Carro muito novo, quatro pneus seminovos, placa A, de R$ 25.900 por apenas R$ 24.900. TCL Veículos tem mais para você. Oswaldo, esses dois lindos Fiesta. O Cinza 2007 Sedan com trio elétrico por apenas R$ 17.500, financia 100%. O Fiesta Prata 2009 1.0 base por apenas R$ 18.500 e também financia 100%. Vamos lá Oswaldo, lindo Fiesta 1.0 hatch 2014 com trio elétrico. Carro muito novo, com manual, chave e cópia, apenas 60 mil quilômetros. Carro de R$ 25.900, esse mês aqui na TCL por apenas R$ 23.900. E observação, financia 100%. TCL Veículos tem mais para você. Lindo Fox 2011 1.0 com direção hidráulica, vidros elétricos, limpador, desembaçador traseiro. Carro muito novo, quatro pneus seminovos, placa A, de R$ 25.900 por apenas R$ 24.900. É isso aí Oswaldo, primeiramente agradecer a Deus pelo ano de 2018. Um ano maravilhoso, além de muitas vendas, fizemos muitos amigos. E agora em 2019, estamos esperando ainda mais, mais clientes e mais amigos. Venha você para a TCL Veículos fazer uma visita, tomar um café e venha conferir as nossas oportunidades. De financiamento 100%, carros periciados e com procedência. Venha nos fazer uma visita. Estamos aqui na Avenida Maracanã, 1934 em Arapongas, próximo à rotatória da Igreja Santo Antônio. Que esse 2019 seja muito abençoado para você e para a sua família. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você. Economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. Aqui na Avenida dos Estudantes, 1144, você encontra a Vila Carnes. Carnes inspecionadas de primeira qualidade. Espetinhos todas as tardes. Aos domingos, feriados, saborosos assados. Aves, suínos e bovinos. Ligue já, faça encomenda para a sua festa. Vila Carnes, boas festas. Lava rápido do hélio. Lavagem simples, completa e com cera. Além de polimentos. Lava rápido do hélio, seu carro novo de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com o hélio. Sempre o melhor preço. Ao lado do posto, na 19, Ibiporã. Destaque Estofados. Fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e três vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados. Aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia. Tradição e comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar. Usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia. Sábado, suculenta e feijoada. Maimitex é só ligar. Ou passe aqui. Fale com a Maria de Fátima ou o Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos. Peças, serviços, oficina completa. Todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Fala da Ibimotos. Ibimotos. Aqui você encontra profissionais capacitados. Por isso damos garantia em serviço. Ibimotos, peças e acessórios. Sempre com um bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná. Frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$ 2,00. Sardinha limpa, R$ 8,00. Sacolão Paraná. 80% de colheita própria. Por isso temos o melhor preço. Agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná. De fronte ao Campo do Estrela. Agradece a sua preferência. Rafas, pastelaria e restaurante. Oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafas, pratos feitos e saborosa Mamitex. É só ligar, estamos chegando. Rafas, tem mais pra você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Vem saborear, vale a pena. Recentemente inaugurada em Ibimporã, Tico e Teco, mercado de bebidas. Oferecendo tudo para a sua festa. Carvão, gelo, bebidas de várias marcas. Aceitamos todos os cartões. Whisky, jamel, coquetel, batida, vinhos. Além de sucos, todos os sabores. Tico e Teco, mercado de bebidas. Atendendo toda Ibimporã e região com preço justo. Ligue já, fale com Valdomiro e faça a sua festa. IBD Bombas e Bicos Injetores. A única de Ibimporã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD, seu orçamento em até quatro vezes. Ligue já, fale com Tiago ou Tino. Seu motor novo de novo. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. No final do asfalto da Olavo Bilac, seguindo à esquerda, você encontra Recanto Oliveira. A 800 metros do centro de Ibimporã. Aqui você tem tudo para a sua festa. Surrasqueiras, duas piscinas, mesas, cadeiras, duas cozinhas e salões grandes para acomodar você e os seus convidados. Recanto Oliveira. Festas e eventos. É só ligar, falar com o Paulo Galvão ou o Milton, reservar o seu período e boas festas. Agora em Ibimporã tem Brasil Calhas, com dobragem de calhas de até seis metros, além de acessórios para calheiros. Brasil Calhas, alerta você que trabalha com construção. Fazemos orçamento sem compromisso e ainda três vezes para você pagar. Ligue já. Brasil Calhas, agradece a preferência e deseja a todos sucesso em 2019. Decor planejados, móveis planejados para todos os ambientes. Agora também com mármores, cozinhas, pias e mesas. Planejamos o seu ambiente. Decor planejados, preços imbatíveis e ainda seis vezes para você pagar. Qualidade em 3D. E mais, restauração de móveis antigos. Venha conhecer nosso trabalho. Decor planejados, conceito e móveis planejados. Decoração em cimento, tudo para embelezar o seu jardim. Peças, acessórios, vasos 3D, animais e aves, além de fonte com água corrente e artesanato em geral. Tudo em até três vezes para você pagar. Decoração em cimento. Ligue já, fale com o Andrew. Orçamento sem compromisso. E Biporã tem Top Motos. Motos seminovas com total procedência e garantia. A Top Motos oferece a opção de financiamento e parcelamento no cartão de motos e veículos. Top Motos conta também com venda de motos zero quilômetros e consórcio. Top Motos, há três anos atendendo Ibiporã e toda a região. Com ótimos preços e maior valorização da sua usada. Passe aqui, fale com o Sérgio e faça um bom negócio. Agropet Malucão. Variedade em produtos hidráulicos, elétricos e pet shop em geral. Agropet Malucão. Estamos aqui na Ibrahim, no Recanto Alvorada, aguardando você. Aqui na Ibrahim você encontra também o Mercado Imperial. Tem uma variedade de produtos só para você. Gênios alimentícios, bebidas, frutas, verduras fresquinhas. Tudo para o seu lar com produtos de qualidade. Mercado Imperial, o ponto da economia. Fica aqui na Ibrahim, 1833 Jardim Alvorada, aguardando você. Churrasqueira da Família, fábrica de churrasqueiras de vários tamanhos e modelos. Atacado e varejo para toda a nossa região. E ainda preço de fábrica. Churrasqueira da Família, panelas esmaltadas, pás e lixeiras de várias cores. Churrasqueira da Família, estamos aguardando você de segunda a domingo até as 12 horas. Na Ibrahim, 1615 Ibiporã. Então está aí, lápis e papel nas mãos para notar os telefones e os bons negócios de hoje. O Carlos e a Fátima têm um sobrado no centro de Apucarana, na João Cândido 834. Eles querem trocar por uma chaca de lazer. 996-8247-47 com o Carlos e a Fátima para contato. 996-8247-47. O Antônio tem um Santana, ano 93, modelo 2000, motor 1.8. Ele pede 8 mil reais e troca por moto. 996-96-0616. 996-96-0616. O Barretinho do Cabaré tem uma casa em Iguaraçu, lá na entrada de Iguaraçu, sentido da entrada daqui para lá, da Astorga para lá, na entrada ali. 117 metros quadrados de construção, ele pede 165 mil reais. Mas troca por uma picape. 984-62-5552. Só que o DDD é 4-4, tá? 4-4, 9-8-4-62-5552. O Barretinho do Cabaré. O Rafael tem um box em vidro temperado, fumei, ele quer vender. Um Samsung Galaxy J5, 16 gigas, por 400 reais. 996-84-1322 com o Rafael. 996-84-1322. A Luzinete tem uma casa para alugar, com dois quartos, no Afonso Camargo, aqui em Bucarano. Para alugar essa casa é 450 reais. 3424-2396, o telefone da Luzinete. Tem uma casa para alugar, com dois quartos, no Afonso Camargo, 450 reais. 3424-2396 com a Luzinete. A Maria tem uma estante, modelo novo, marrom e preta, a cor dela, né? Cabe uma TV de 50 polegadas. Ela quer vender e o preço é combinado. Ela tem dois terrenos germinados, 680 metros quadrados, no central, aqui em Bucarano. Também o preço é combinado. 3423-7268 com a Maria. 3423-7268. O Edson tem uma saca com 5 mil metros quadrados, a 15 quilômetros de Rio Branco do Ivaí. Ele pede 120 mil reais, você sabe que tem mina de água dentro, tem uma casa, e ele troca por casa em Apucarana. 99654-3524. 99654-3524 com o Edson. A Leila tem uma porta grande, de 2x2, por 500 reais. Porta de ferro, 2x2 de ferro, tá? 998-29-3312. 998-29-3312 com a Leila. O Smart tem uma casa com 3 quartos, uma suíte também, Jardim Interlagos, revestida, prontinha. Tem uma edícula no fundo, murada, com 2 metros e meio de altura do muro. Tudo isso por 180 mil reais. 180 mil reais. 999-580-540. 999-580-540 com o Smart. A Geni tem uma coifa grande pra lanchonete, pra tirar o chaminé e tudo, tão pertinho. 500 reais é a primeira pedida, mas quer vender e tem um chorinho. 9-9-6-6-3-4-7-5-2 com a Geni. 9-9-6-6-3-4-7-5-2 com a Geni. O Luiz tem uma Kombi, na 82, vida assada, furgão branca. Ele quer 7 mil pra escutar. 9-9-6-0-2-60-7-3. 9-9-6-0-2-60-7-3 com o Luiz. A Luiz tem uma sala com 200 metros quadrados pra alugar, na Clotara, Portugal. Ela quer 2,5 mil aluguel dessa sala. Tem dois banhos dentro. E tem também um barracão do lado. Ela quer 1.900 reais no lugar do barracão. Barracão grande. É... 1.900 do barracão. 9-9-9-7-4-6-7-9-1. 9-9-9-7-4-6-7-9-1. O Wagner tem um Córdoba, ano 97, 8. Motor a Pi 1.8. Couro completo, preto. 4 pneus novos. 8.500 nesse Córdoba. 9-9-8-3-5-3-7-6-4 com o Wagner. 9-9-8-3-5-3-7-6-4 com o Wagner. A Regina tem uma rack, uma rack de 2 metros por 1,5. Preta e cinza. Ela quer 80 reais. Tem um sensor pra TV digital, ela quer 50 reais. E um beliche de madeira pura por 250. A Regina tá no 9-9-6-6-4-4-0-4. 9-9-6-6-4-4-0-4. O João Carlos tem um Vecta 2007. Ele é cinza. É aquele modelo elegância, Vecta. Completinho. 25.500 reais pra escutar uma proposta aí. 9-9-7-4-0-0-12-25 com o João Carlos. 9-7-4-0-0-12-25 com o João Carlos. O João Carlos tem também um carrinho de controle remoto. Partida elétrica, combustão. Dá 3.3 o motor de energia. O que mais? Controle digital. E quer 1.200 reais. Liga lá, você vê, se converse com o João Carlos sobre esse carrinho. 9-7-4-0-0-12-25. 9-7-4-0-0-12-25. A Ana Paula tem um baú pra moto, transportar na moto. Cabe dois capacetes. Semi novo. Ela quer 90 mil reais. 90 reais, pô. Um baú pra moto, dois capacetes. 90 reais. Semi novo. 9-9-9-9-5-7-10-95. 9-9-9-9-5-7-10-95. A Fátima tem um Volvo 76, ela quer 3.500. Ele ainda é branco. E tem uma máquina de costura, transporte duplo. Ela quer 2 mil na máquina. 9-9-6-9-3-6-6-0-5 com a Fátima. 9-9-6-9-3-6-6-0-5. O Júlio quer comprar maquinário pra açougue, usado. Balcão, serra, 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 coisa da carne, coisa da roça e tal. Ele quer comprar maquinário e açougue. Paga a vista. 9-9-9-9-4-9-2-2 com o Júlio. 9-9-9-9-4-9-2-2 com o Júlio. Então o negócio é isso. Você pode ligar a hora que você quiser. Eu tenho programa terça-feira à noite. Quinta à noite, hoje, né? E sábado à tarde, 12h30. Terça, 7h45 a 9h15. Quinta, das 8h30 às 10h. E sábado, das 12h30 às 4h da tarde, tá? É esse o nosso trabalho. Vou ficar por aqui hoje. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Depósito Rolândia. Tudo e materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia. Cobrimos qualquer orçamento. É só ligar. 3, 2, 5, 5, 2 mil. Atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia. Aguarda a sua visita. Aquele de pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores. Pneus recapados e remoldos para carros e caminhonetes. Acessórios e rodas esportivas. Tudo parcelado no cartão. E de pneus, desde 1990. Você conhece e você confia. Boa Bahia 611 Londrina. Restaurante Cell Service do Canto. Convido a você. Venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto. Atrás do Viscard da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar. Estamos chegando. Restaurante do Canto. Higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras. Uma grande variedade de pratos. Higiene total e um bom atendimento. Planos, contabilidade. Abertura de firmas. Contabilidade em geral. Planos, contabilidade. Alerta você. Quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Maringá. Aguardando você. Planos, contabilidade. Confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessora. Tudo Lojas Aramados. Instalações comerciais. Montamos sua loja rapidinho, rapidinho. Com araras, prateleiras, balcões, expositores com banca de oferta. Tudo Lojas Aramados. Temos também banquetas, cabides, manequins, suportes para painel de expositores, de bonés, bolas, capacetes e muito mais. Orçamento sem compromisso. À vista, menor preço. Ou até seis vezes para você pagar. Duas lojas. Araguaia e Sergipe. Londrina. Aqui na Rosa de Salão, você já sabe, conserto de celular é em uma hora. Se não ficar pronto em uma hora, o conserto sai de graça. E tem uma coisa também que a gente sempre faz. Aqui se o seu celular tiver só com o fiozinho solto, a gente vai cobrar só o fio solto. A gente não vai tirar a peça do seu celular, não. Rosa de Salão, sua melhor opção. Espero aqui. É na rua Mato Grosso, 181. Espero você aqui. O telefone é 3029-6119, Rosa de Salão. Limited Multimarcas, oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Conheça agora as nossas promoções. A Limited tem carro de pequeno valor e de alto valor. Olha essa Senik que linda que ela é. 2004, completasso. Carro muito bom para você poder viajar com a família. Carro de R$16,900 por R$13,900. Relíquia, prêmio 90, com manual e chave cópia. Única dona. Carro Relíquia, de R$6,900 por R$5,900. A Limited tem mais para você. Santana 2000, um carro completo e barato. 2000, completíssimo, de R$13,900 por R$10,900 aqui na Limited. Carro barato aqui na Limited tem também. Você que precisa de um carro para trabalhar, barato, não tem muito dinheiro disponível. Uno 93, de R$5,500 por R$4,800. Peugeot Passion 2011, XRS completo, com banco de couro, completíssimo, de R$21,900 por R$19,900. A Limited agradece a todos os amigos e clientes que participaram e compraram o carro conosco em 2018. E contamos com você em 2019. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos aí para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. O Claudemir, ele procura serviço em granja, granja de frango, tá? Ele quer trabalhar. Ele tem três anos de experiência já nessa área aí. 9, 8, 4, 21, 8, 1, 0, 3 com o Claudemir. 9, 8, 4, 21, 8, 1, 0, 3 com o Claudemir. O colorinha tem uma Kombi 96 impecável. Ela é branca com uma faixa amarela. É caçamba, é Kombi carroceria. Não é Kombi fogão, não, tá? O que mais? Ele quer R$17,500 para escutar. R$17,500 para escutar. 9, 9, 1, 4, 1, 4, 9, 17. 9, 9, 1, 4, 1, 4, 9, 17 com o Coleirinha. O Rafael está vendendo uma leitoa tamanho médio para assar, assim, para vender. Ele está em pé ainda, tá? 9, 9, 1, 7, 7, 6, 3, 3, 4. Quer fazer uma leitoa assada? 9, 9, 1, 7, 7, 6, 3, 3, 4 com o Rafael. O Rogério tem 80 cadeiras metálicas para lanchonete e algumas mesas. A cadeira ele quer R$20 cada uma. 9, 9, 1, 3, 3, 7, 1, 50. 9, 9, 1, 3, 3, 7, 1, 50. Ou então, 3, 3, 2, 5, 4, 2, 0, 4. 9, 9, 1, 3, 3, 7, 1, 50. Ou 3, 3, 2, 5, 4, 2, 0, 4 com o Rogério. O Vantuir tem um barco, meia borda, 5 metros, motor rabeta, 3 HP. Motor rabeta, 3 HP. Com carreta, com tudo. Está completinha. Pegar e ir para o rio. Ele quer R$3.000,00 em tudo isso. Com carreta, barco, motor, tudo. Quer dizer, 984, 88, 80, 88 com o Vantuir. 9, 8, 4, 88, 80, 88. E a Solange está doando um cãozinho. Ela está doando um cãozinho. E tem uma máquina de costura elétrica para vender. Ela procura serviço também em confecções. Tirar o fio de boné. É que o dia é de confecções. Telefone da Solange para contato é 98453-7461. 98453-7461. É esse o nosso trabalho. Sempre pelo YouTube. Você pode acessar pelo YouTube Tele Negócio TV. E você acessa o nosso trabalho, tá? Nós temos o programa terça-feira à noite, das 7h45 às 9h15, na TV Canal 21 de Biporã. Nós temos o programa também, quinta-feira, das 8h30 às 10h da noite, na RTV Canal 38 de Apucarana. E temos também aqui a tarde, sábado, das 12h64, na RTV Canal... na RTV Londrina, tá? Então é esse o nosso trabalho. O anúncio aqui é de graça. Liga aí, ó, o que você quiser. Os telefones estão na sua tela aí, para que você faça o bom negócio, tá? Terça-feira tem mais programa. Até lá. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis, com apoio das empresas a seguir. Café Gerulim, sabor do puro café, especial, torrado, moído na hora, você encontra nos grandes supermercados, nas mercearias e quitandas do seu bairro. Café Gerulim, comece o seu dia bem animado. Ligue já, receba nosso representante na sua empresa. Café Gerulim, o verdadeiro sabor do café. Trevo Caminhões e estacionamento. Temos vagas para diarista, mensalista, bom preço e segurança total. Trevo Caminhões, compra, venda, consignação de caminhões, baús, carrocerias e carretas. Estamos aqui em frente a Volvo, na PR 445, sentido Londrina-Sertanópolis, aguardando você. Churrascaria Limusine, alerta você, passando por Londrina, entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com churrascaria Limusine, para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios, e saladas. Profissionais preparados, para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral, atacada e varejo, com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, R$ 800,00 e R$ 1.004,00. Passe aqui antes de comprar, e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você, rolamentos das mais renomadas marcas, e para todos os fins, além de graças, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos, atendendo Londrina e região, com qualidade. Bom atendimento, é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos, atendendo todo o norte do Paraná e noroeste, vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica, com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos, atendendo Londrina e região, com preço justo. Então, nós estamos atendendo todas as marcas, do mesmo jeito que sempre fizemos. Central Carro tem 26 anos no mercado. Agora nós ampliamos para mais uma atividade. As pessoas que têm deficiência física, limitações físicas, nós temos equipamentos para atender o motorista de carros especiais, como passageiros também. Varia desde R$ 300,00 até R$ 22,00, dependendo do equipamento que você vai fazer a opção, que você quiser colocar ou adaptar no seu carro. Qualquer marca, qualquer modelo, pode ser feito o que a pessoa precisar, para se sentir bem dirigindo o carro. Tem que aproveitar e fazer as revisões, para poder transitar com segurança nessas rodovias nossas. Central Carro está na Avenida Tiradentes, número 821. O telefone é 3348-0996, Londrina. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Riosnet avisa você que mora na área rural e não tem internet. Seu problema acabou. Nós temos internet rural via satélite. Instalamos aonde quer que você more. Ligue e assine já, sem custo de equipamento. E fique ligado com o mundo. RioNet, aguarda seu contato. Oi, aqui é o Marcos. Sou daqui do Ceboleiro. Liguei, instalei e agora estou conectado com o mundo. Aqui na Avenida Curitiba 1637, agora você tem Galeria das Frutas. Frutas, verduras, legumes fresquinhas saborosas. Além de sucos, vários sabores. Melancia, abacaxi, melão, laranja, goiaba e outros. Cus de pitaia, mamão com manga e melão. Além de vitaminas saborosas. Galeria das Frutas agradece a sua preferência. Recentemente reinaugurada em Apucarana, a Nova Predileta Shopping. Oferecendo produtos a partir de R$ 1,00 e R$ 2,00. Tais como relógios, ferramentas, brinquedos, bijuterias, laticínios e muito mais. Nova Predileta, preços acessíveis a seu bolso. E ainda você concorre a prêmios, microondas e bicicleta. Nova Predileta, agradece a sua visita e a sua preferência. Duas lojas, Apucarana e Arapongas. A Predileta. Agora Apucarana tem Box 36 Centro Automotivo. Estamos preparados para proporcionar a você uma viagem tranquila. Profissionais qualificados em troca de óleo, alinhamento, balanceamento, escapamentos, pneus, rodas, freios e suspensão. Box 36 Centro Automotivo. Seu orçamento sem compromisso. E ainda três vezes para você pagar. Estamos aqui na Firma Neto 662 aguardando você. Bateria Skype Free. Agora novidade. Dois anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Skype há 33 anos atendendo você. Diz que já. Entrega rapidinho, rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado, a partir de agora, esse mês. Bateria Skype com dois anos de garantia. Antes era um ano, então isso passamos por um ano e meio. E hoje nós estamos com dois anos, para melhor servir o cliente. e mais confiança no mercadoria que nós temos, que a Skype, por sinal, é produzida em uma das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a Bateria Skype já se encontra no mercado, em Apucarana e em toda a região, para se dizer até nível nacional. 33 anos estamos. E só temos a agradecer os nossos clientes, que só estão no mercado, graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani. Concertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas. industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani. Há mais de 40 anos, atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso, e ainda três vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani, você tem o parcelamento de três a dez vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados. Calçados sob medida. Todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos, com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial. E ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. Vamos lá, 2019 chegou. Avante Automóveis saindo na frente, mais uma vez, inovando e trazendo qualidade para você, que procura seminovos de verdade. Mega oportunidade. Vamos lá? Ford Ranger. Essa é uma gasolina Gabiri Simples. O ano dela é 2008. R$ 29 mil apenas. E um novíssimo Voyage. Eu tenho um 2014 1.0 top de linha. R$ 32 mil apenas. Arcross Citroën. Novíssima. Na cor branca. Placa A. Procedência aqui da Avante Automóveis. R$ 32.500. Tem mais para você. Prisma Chevrolet é esse que você queria? Corre para a Avante de Apucarana. Esse é um 1.4. É um 2013. Completíssimo. Está curioso? R$ 36.500 apenas. Vem para a Avante. Com certeza um bom negócio. Então lápis e papel nas mãos para anotar os telefones do bom negócio dessa quinta-feira, tá? O Eduardo, ele está contratando vendedor para lojas de roupas, de confecções. Ótimo salário. O Eduardo está no 99615-5604. 99615-5604. O Leonildo é de Apucarana. Ele tem um Vecta 96, 97. Reformadinho. Ele troca por picape. 99663-3921 com o Leonildo. 99663-3921 com o Leonildo. A Lourdes tem uma sala de esquina ali na Crotara, Portugal, próxima no ano 20. Dois banheiros dentro. Ela quer alugar. A sala é nova. R$ 2.500 de aluguel. Ela tem também um barracão grande do lado da sala. Tem um barracão grande do lado da sala. Na Crotara, Portugal, próxima no ano 20. R$ 2.500... Não. R$ 1.900 de aluguel. R$ 1.900 de aluguel. Você mesmo. 99974-6791. 99974-6791. O Antônio tem o Santana, ano 2000. O Santana 2000. É prata. Completinho. Ele quer R$ 8.000 e pega uma Twister aí como parte de pagamento. 99665-0101 com o Antônio. 99665-0101. O Luiz, ele faz serviço de roçagem, passa-venena, essa parte ali, de limpeza, né? Ele é de Apucarana. O meu telefone dele é 44998525567. 44998525567. O Davidson. Ele está contratando overloquistas. Ele está próximo ao Kaique aí. Quem quiser arrumar um serviço aí, liga lá. 996349576. 996349576 com o Davidson. O Nivaldo tem um Vox, ano 76, Bege. R$ 3.000 é a primeira pedida. 996482121. 996482121 com o Nivaldo. A Iracy quer comprar uma geladeira. Boa e barata. É legal, né? 999356452. Fala com a Sueli lá. Fala com mais gente lá. Ela é de Arapongas, tá? 999356452. Do Corina. Do Corina. O Daíri tem uma Fã. 2015. 150 cilindradas. Preta. 17 mil quilômetros originais. R$ 7.500 para escutar aí. 998316432. 998316432 com o Daíri, Apucarana. A Ageri está vendendo uma coifa industrial grande, 2,20 metros, com chaminé, com tudo. R$ 700,00 para escutar. 996634752 com a Ageni. 996634752. O Daniel tem um Chevette 97 branco, roda do Asta. R$ 2.000. Ele pega uma bis como pai de pagamento. Pega uma moto. 996356404. 996356404 com o Daniel. O Rocha procura serviço de porteiro. O Rocha tem referência, tem experiência, trabalha no Hotel Central, acho que uma vez por semana. Ele está procurando serviço de porteiro, vigia, faz churrasco para você, acende fogo, pelo menos. 998158563. 998158563 com o Rocha. O Sérgio tem 57 anos. Esse ano aqui, 2019, você vai para cá. E quer arrumar uma namorada. O Sérgio tem 57 anos. Ele era pôr estabilizado. Procura uma namorada. Está afim aí? 984013575. 984013575 com o Sérgio. O Almiria de Califórnia. Ele quer comprar uma moto 125 cilindrados até os 4.000 por aí. Quer comprar uma moto 125 cilindrados até os 4.000. 998350721 em Califórnia. 998350721. Vende-se um Fox 1.0 completo. Quatro portas. 2008. 20.000 para escutar. E uma saveira estendida. 2011. 28.000 para escutar. 996155604. 996155604. O Carlos tem um sobrado. Um sobrado no centro de Apucarana. Na João Cândido 834. Ele quer vender. Quem tiver interessado, sabe o maior valor. 99824747 com o Carlos. 99824747 com o Carlos. Mais uma proposta. O negócio chegando aqui. Vamos ver quem quer. Oi, boa noite. Oi, Helena. Oi, Helena. Você quer anunciar o quê? Eu quero vender um Fusca. Um Fusca. 76. Que cor? Vai dando alguma coisa nele. Que cor que ele é? Ele tem cor ainda? Branco. Ele tem cor ainda? 76. Está bem bonito. Você está vai dando a fazer o suado dele. Tá, e quanto é a sua pedra ainda? Do jeito que está? Estou comendo em dois e meio. Dois meses de jeito que está? Que mais você tem? São Fusca? E eu tenho para vender também, é um brechó também, que eu quero vender suas roupas. Um brechó? Para a pessoa tirar do lugar. Quantas peças tem mais ou menos? Ah, aí a pessoa vender a roupa que ele quer, a gente quer que ele fizer, a gente doa depois, né? Ah, tá. A gente faz doação. Então tá bom. Tudo barato, né? É uma máquina de costura também. Uma máquina de costura? É um assígio, zigue-zague. Zigue-zague. Branca. Branca. Nobre, a costura com duas agulhas. Quantas peças? Faz barrinha de malha. Quanto você pede? Eu estou pedindo 400 reais. 400 reais. Uma máquina. Tá joia. Do Seisboca. O fogão do Seisboca também sabe que está mudando? O fogão. O fogão do Seisboca, não é isso? O fogão do Seisboca marrom está bem bom. Quanto? Massa, bem cozinha. Quanto? 150 reais. Não, é que eu tenho a moça em Londrina. Ah, tá. Aí eu vou buscar. Minha casa está muito... Muito cheia, sabe? Tem que me desbastar um pouco. Tá bom. 999-067... É, mas o que eu não estou empatando? É que eu tenho dois caras. Tá joia. 999-067233. Dona Helena, vê se é isso. 999-067233. É isso? Isso, é. Um abraço para a senhora, então. Tchau. Eu conheço você há 50 anos, viu? Valeu, Dona Helena. Um abraço para a senhora. Espero se encontrar... Obrigado, viu? Espero se encontrar... Vamos se encontrar no céu lá. A Dona Helena tem um monte de coisa. A Dona Helena tem um Volvo 76 branco. Ela quer R$2,500 esse Volvo. Ela tem um brechó completo. Você vai lá, escolhe as roupas, faz o preço. O resto ela vai doar. Tem uma marca de costura Singe por R$400,00. Zig-zag. Tem um fogão seis bocas por R$150,00. É 999-067233. A Dona Helena tem um negócio aí, você vai ligar sempre. Nós estamos pelo YouTube agora, também. O YouTube está ali embaixo aqui, olha. O YouTube ali, olha. Você pode acessar a TeleNegócio TV. TeleNegócio TV o dia inteiro. Anunciar o que você quiser. Está ali, olha. Tem programa aqui em Miporã. Onde é que eu faço? Vou mostrar aqui. Aqui, olha. Miporã. Tem Apucarana. Tem Londrina. Liga a hora que você quiser. Use o WhatsApp ali, olha. 98832817, passa a mensagem. Mas sempre passa o seu nome, a cidade e o bairro. Eu vou sempre ler para você no próximo programa. Tem programa terça, tem quinta e tem sábado. Você ligou na segunda, eu vou ler na terça. Você ligou na quarta, eu vou ler na quinta. Você ligou na sexta, eu vou ler no sábado, tá bom? Então é esse o nosso trabalho. Estou sempre aguardando a sua ligação, tá? É isso daí. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana. Há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para a construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana. Agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana. Todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças. Completa boutique para motoqueiros. Além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira por peso à vontade. Mamitex é só ligar 3423-7648. Estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreios, pouco líquido nas refeições. Você fica bem alimentado e não engorda. Telcentral, a melhor opção para o supernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. Sempre bom preço e aquele café da manhã. Vila Car Seminovos. Carros periciados com total garantia. Você encontra aqui na Vila Car Seminovos. Carros, motos e picapes. Financiamentos com menor taxa do mercado. Conheça agora as nossas promoções. Temos um X-Sport Freestyling 2007-2007 completo, com banco de couro e kit multimídio. Apenas R$ 26.990. Prisma Max 2012, carro com direção e grau com motor 1.4. Valor dele R$ 21.990. Vale R$ 2013, completo. Vídeo, trava, direção, ar-condicionado, RBM e ABS. Valor do carro R$ 27.990. Vila Car Seminovos, tem mais pra você. Viena, VL 1.0 2012, completo. Veículo por R$ 26.500. Esse é um Peugeot 207 Passion, ano 2011, carro completo. Segundo dono, por apenas R$ 21.990. Venha tomar um café conosco e fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saborecia, buffet livre ou por peso. Quartas e sábados, suculenta e feijoada. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante Saborecia, de segunda a sábado, das 11h às 14h. Restaurante Saborecia, alerta você. Mastigue bem os alimentos, saboreios, pouco líquido nas refeições, satisfaz e não engorda. Saborecia! Mercado Araçu, há 11 anos servindo a vila industrial e região com preços imbatíveis. Engêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu, agradece a sua visita. Autoelétrica e bateria Scarpe, do Lucas, oferece com o melhor preço alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque é a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro. Damos assistência na cidade. Biguá Motopeças, peças, acessórios boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto, queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo a Arapongas e região com ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos e estofados em couro. Carros nacionais importados e caminhões. Revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para a Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. DR Pinturas Automotivas, carros nacionais importados, pequenos reparos e muito mais. DR Pinturas Automotivas, seu orçamento em 3 vezes para você pagar. E ainda oferecemos qualidade e preço justo. O Dalmo agradece a sua preferência. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3, 2, 3, 4, 4, 1, 12. Seu Marmitex chegando. TCL Veículos está aqui na Maracanã 1934. Convido a você, venha conhecer nosso estoque de seminovos periciados com garantia de procedência e de mecânica. Lindo Gol, 1.6 Power, com direção hidráulica, carro muito novo, bem conservado, por apenas R$ 16.800. Lindo Fox, 2011, 1.0, com direção hidráulica, vidros elétricos, limpador, desembaçador traseiro. Carro muito novo, 4 pneus seminovos, placa A, de R$ 25.900, por apenas R$ 24.900. TCL Veículos tem mais para você. Osvaldo, esses dois lindos Fiesta, o Cinza 2007 Sedan, com trio elétrico, por apenas R$ 17.500, financia 100%. O Fiesta Prata 2009, 1.0 base, por apenas R$ 18.500 e também financia 100%. Vamos lá Osvaldo, lindo Fiesta 1.0 hatch, 2014, com trio elétrico. Carro muito novo, com manual, chave e cópia, apenas R$ 60.000. Carro de R$ 25.900, esse mês aqui na TCL, por apenas R$ 23.900. E observação, financia 100%. TCL Veículos tem mais para você. Lindo Fox, 2011, 1.0, com direção hidráulica, vidros elétricos, limpador, desembaçador traseiro. Carro muito novo, 4 pneus seminovos, placa A, de R$ 25.900, por apenas R$ 24.900. É isso aí Osvaldo, primeiramente agradecer a Deus pelo ano de 2018, um ano maravilhoso. Além de muitas vendas, fizemos muitos amigos. E agora em 2019, estamos esperando ainda mais, mais clientes e mais amigos. Venha você para a TCL Veículos fazer uma visita, tomar um café e venha conferir as nossas oportunidades. De financiamento 100%, carros periciados e com procedência. Venha nos fazer uma visita. Estamos aqui na Avenida Maracanã, 1934, em Arapongas, próximo à rotatória da Igreja Santo Antônio. Que esse 2019 seja muito abençoado para você e para sua família. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você. Economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. Aqui na Avenida dos Estudantes, 1144, você encontra a Vila Carnes. Carnes inspecionadas de primeira qualidade. Espetinhos todas as tardes. Aos domingos, feriados, saborosos assados. Aves, suínos e bovinos. Ligue já, faça encomenda para a sua festa. Vila Carnes. Boas festas. Lava rápido do hélio. Lavagem simples, completa e com cera. Além de polimentos. Lava rápido do hélio. Seu carro novo, de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com o hélio. Sempre o melhor preço. Ao lado do posto, na 19, Ibiporã. Destaque Estofados. Fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e três vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados. Aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia. Tradição e comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar. Usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia. Sábado, suculenta e feijoada. Maimitex é só ligar. Ou passe aqui. Fale com a Maria de Fátima ou o Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos. Peças, serviços, oficina completa. Todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Fala da Ibimotos. Ibimotos. Aqui você encontra profissionais capacitados. Por isso, damos garantia em serviços. Ibimotos, peças e acessórios. Sempre com um bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná. Frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$ 2,00. Sardinha limpa, R$ 8,00. Sacolão Paraná. 80% de colheita própria. Por isso, temos o melhor preço. Agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná. De fronte ao Campo do Estrela. Agradece a sua preferência. Rafas, pastelaria e restaurante. Oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafas, pratos feitos e saborosa Mamitex. É só ligar, estamos chegando. Rafas, tem mais pra você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Vem saborear, vale a pena. Recentemente inaugurada em Ibimorã, Tico e Teco, mercado de bebidas. Oferecendo tudo para a sua festa. Carvão, gelo, bebidas de várias marcas. Aceitamos todos os cartões. Whisky, jamel, coquetel, batida, vinhos. Além de sucos, todos os sabores. Tico e Teco, mercado de bebidas. Atendendo toda Ibimorã e região com preço justo. Ligue já, fale com o Valdomiro e faça a sua festa. IBD Bombas e Bicos Injetores. A única de Ibimorã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD, seu orçamento em até quatro vezes. Ligue já, fale com o Thiago ou Tino. Seu motor novo de novo. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. No final do asfalto da Olavo Bilac, seguindo à esquerda, você encontra Recanto Oliveira. A 800 metros do centro de Ibimorã. Aqui você tem tudo para a sua festa. Surrasqueiras, duas piscinas, mesas, cadeiras, duas cozinhas e salões grandes para acomodar você e os seus convidados. Recanto Oliveira. Festas e eventos. É só ligar, falar com o Paulo Galvão ou o Milton, reservar o seu período e boas festas. Agora em Ibimorã tem Brasil Calhas, com dobragem de calhas de até seis metros, além de acessórios para calheiros. Brasil Calhas, alerta você que trabalha com construção. Fazemos orçamento sem compromisso e ainda três vezes para você pagar. Ligue já. Brasil Calhas, agradece a preferência e deseja a todos sucesso em 2019. Decor planejados, móveis planejados para todos os ambientes. Agora também com mármores, cozinhas, pias e mesas. Planejamos o seu ambiente. Decor planejados, preços imbatíveis e ainda seis vezes para você pagar. Qualidade em 3D. E mais, restauração de móveis antigos. Venha conhecer nosso trabalho. Decor planejados, conceito e móveis planejados. Decoração em cimento, tudo para embelezar o seu jardim. Peças, acessórios, vasos 3D, animais e aves, além de fonte com água corrente e artesanato em geral. Tudo em até três vezes para você pagar. Decoração em cimento. Ligue já, fale com o Andrew. Orçamento sem compromisso. Ibiporã tem Top Motos. Motos seminovas com total procedência e garantia. A Top Motos oferece a opção de financiamento e parcelamento no cartão de motos e veículos. Top Motos conta também com venda de motos zero quilômetros e consórcio. Top Motos. Há três anos atendendo Ibiporã e toda a região com ótimos preços e maior valorização da sua usada. Passe aqui, fale com o Sérgio e faça um bom negócio. Agropet malucão. Variedade em produtos hidráulicos, elétricos e pet shop em geral. Agropet malucão. Estamos aqui na Ibrahim, no Recanto Alvorada, aguardando você. Aqui na Ibrahim você encontra também o Mercado Imperial. Tem uma variedade de produtos só para você. Gênios alimentícios, bebidas, frutas, verduras fresquinhas. Tudo para o seu lar com produtos de qualidade. Mercado Imperial, o ponto da economia. Fica aqui na Ibrahim, 1833. Jardim Alvorada, aguardando você. Churrasqueira da Família. Fábrica de churrasqueiras de vários tamanhos e modelos. Atacado e varejo para toda a nossa região. E ainda preço de fábrica. Churrasqueira da Família. Panelas esmaltadas, pás e lixeiras de várias cores. Churrasqueira da Família. Estamos aguardando você de segunda a domingo até as 12 horas. Na Ibrahim, 1615, Ibiporã. Então está aí, lápis e papel nas mãos para notar os telefones e os bons negócios de hoje, tá? O Carlos e a Fátima têm um sobrado no centro de Apucarana, na João Cândido 834. E eles querem trocar por uma chaca de lazer. 996824747 com o Carlos e a Fátima para contato. 996824747. O Antônio tem um Santana, ano 93, modelo 2000, motor 1.8. Ele pede 8 mil reais e troca por moto. 99696-0616. O Barretinho do Cabaré tem uma casa em Iguaraçu. Lá na entrada de Iguaraçu, sentido... Entrada daqui para lá, na Astorga para lá, né? Na entrada ali. 117 metros quadrados de construção. Ele pede 165 mil reais. Mas troca por uma picape. 984625552. Só que o DDD é 4,4, tá? 4,4, 984625552. O Barretinho do Cabaré. O Rafael tem um box em vidro temperado. Fumei. Ele quer vender. Um Samsung Galaxy J5. 16 gigas por 400 reais. 99684-322 com o Rafael. 99684-322. A Luzinete tem uma casa para alugar com dois quartos no Afonso Camargo, aqui em Bucarano. Para alugar essa casa é 450 reais. 3424-2396, o telefone da Luzinete. Tem uma casa para alugar com dois quartos no Afonso Camargo, 450 reais. 3424-2396 com a Luzinete. A Maria tem uma estante, modelo novo, marrom e preta, a cor dela, né? Cabe uma TV de 50 polegadas. Ela quer vender e o preço é combinado. Ela tem dois terrenos geminados, 680 metros quadrados, no central, aqui em Bucarano. Também o preço é combinado. 3423-7268 com a Maria. 3423-7268. O Edson tem uma saca com 5 mil metros quadrados, a 15 quilômetros de Rio Branco do Ivaí. Ele pede 120 mil reais, essa saca tem mina de água dentro, tem uma casa, e ele troca por casa em Apucarana. 99654-3524. 99654-3524 com o Edson. A Leila tem uma porta grande, 2x2, por 500 reais. Porta de ferro, 2x2 de ferro, tá? 998-29-3312. 998-29-3312 com a Leila. O Smart tem uma casa com 3 quartos, uma suíte também, jardim Interlagos, revestida, prontinha. Tem uma edícula no fundo, murada, com 2 metros e meio de altura do muro. Tudo isso por 180 mil reais. 180 mil reais. 999-58-0540. 999-58-0540 com o Smart. A Geni tem uma coifa grande pra lanchonete, pra tirar o chaminé e tudo, tão pertinho. 500 reais é a primeira pedida, mas quer vender e tem um chorinho. 99663-4752 com a Geni. 99663-4752 com a Geni. O Luiz tem uma Kombi, na 82, vida assada, furgão branca. Ele quer 7 mil pra escutar. 99602-6073. 99602-6073 com o Luiz. A Luiz tem uma sala com 200 metros quadrados pra alugar, na Clotara, Portugal. Ela quer 2,500 aluguel dessa sala. Tem dois banhos e vento. E tem também um barracão do lado. Ela quer 1.900 reais no lugar do barracão. Barracão grande. 1.900 do barracão. 999-74-6791. 999-74-6791. O Wagner tem um Córdoba, ano 97, 8. Motor a Pi, 1.8. Couro completo, preto. 4.900. 8.500 nesse Córdoba. 998-35-3764 com o Wagner. 998-35-3764 com o Wagner. A Regina tem uma rack, uma rack de 2 metros por 1,5. Preta e cinza. Ela quer 80 reais. Tem um sensor pra TV digital, ela quer 50 reais. E um beliche de madeira pura por 250. A Regina tá no 996-604-404. 996-604-404. O João Carlos tem um Vecta 2007. Ele é cinza. É aquele modelo elegância, o Vecta. Completinho. 25.500 reais pra escutar uma proposta aí. 9-9-7400-1225 com o João Carlos. 9-7400-1225 com o João Carlos. O João Carlos tem também um carrinho de controle remoto. Partida elétrica, combustão. Dá 3.3 o motor de energia. O que mais? Controle digital. E quer 1.200 reais. Liga lá, você vê, se converse com o João Carlos sobre esse carrinho. 9-7400-1225. 9-7400-1225. Ana Paula tem um baú pra moto, transportar na moto. Cabe 2 capacetes. Semi-novo. Ela quer 90 mil reais. 90 reais, pô. Um baú pra moto, 2 capacetes. 90 reais. Semi-novo. 9-9-9-5-7. 10-95. 9-9-9-5-7. 10-95. A Fátima tem um Volvo 76. Ela quer 3.500. Ele ainda é branco. E tem uma máquina de costura, transporte duplo. Ela quer 2 mil na máquina. 9-9-6-9-3-6-6-0-5. Com a Fátima. 9-9-6-9-3-6-6-0-5. O Júlio quer comprar maquinário pra soube. Usado. Balcão, serra, 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 conta carne, conta rosto e tal. E quer comprar maquinário e açougue. Paga a vista. 9-9-9-19-4-9-2-2 com o Júlio. 9-9-9-19-4-9-2-2 com o Júlio. Então o negócio é isso. Você pode ligar a hora que você quiser. Eu tenho o programa terça-feira à noite, quinta à noite, hoje, né? E sábado à tarde, 12h30. Terça, 7h45 a 9h15. Quinta, das 8h30 às 10h. E sábado, das 12h30 às 4h da tarde, tá? É esse o nosso trabalho. Vou ficar por aqui hoje. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Depósito Rolândia. Tudo e materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia. Cobrimos qualquer orçamento. É só ligar. 3255-2000. Atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia. Aguarda a sua visita. Aquele de pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores. Pneus recapados e remontos para carros e caminhonetes. Acessórios e rodas esportivas. Tudo parcelado no cartão. E de pneus, desde 1990. Você conhece e você confia. Boa Bahia 611 Londrina. Restaurante Cell Service do Canto. Convido a você. Venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto. Atrás do Viscard da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex é só ligar. Estamos chegando. Restaurante do Canto. Higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras. Uma grande variedade de pratos. Higiene total e um bom atendimento. Planos, contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos, contabilidade, alerta você. Quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Manigá, aguardando você. Planos, contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessora. Tudo lojas aramados. Instalações comerciais. Montamos sua loja rapidinho, rapidinho. Com araras, prateleiras, balcões, expositores com banca de oferta. Tudo lojas aramados. Temos também banquetas, cabides, manequins, suportes para painel de expositores, de bonés, bolas, capacetes e muito mais. Orçamento sem compromisso. À vista, menor preço. Ou até seis vezes para você pagar. Duas lojas. Araguaia e Sergipe, Londrina. Aqui na Rosa de Salão, você já sabe, conserto de celular é em uma hora. Se não ficar pronto em uma hora, o conserto sai de graça. E tem uma coisa também que a gente sempre faz. Aqui se o seu celular tiver só com o fiozinho solto, a gente vai cobrar só o fio solto. A gente não vai tirar a peça do seu celular não. Rosa de Salão, o show é a melhor opção. Espero aqui. É na rua Mato Grosso, 181. Espero você aqui. Telefone é 3029-619-Rosa de Salão. Limited Multimarcas oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Conheça agora as nossas promoções. A Limited tem carro de pequeno valor e de alto valor. Olha essa Senik que linda que ela é. 2004, completasso. Carro muito bom para você poder viajar com a família. Carro de R$16,900 por R$13,900. Relíquia, prêmio 90, com manual e chave cópia. Única dona. Carro Relíquia de R$6,900 por R$5,900. A Limited tem mais para você. Santana 2000, um carro completo e barato. R$2.000, completíssimo de R$13,900 por R$10,900 aqui na Limited. Carro barato aqui na Limited tem também. Você que precisa de um carro para trabalhar, barato, não tem muito dinheiro disponível. A Limited agradece a todos os amigos e clientes que participaram e compraram o carro conosco em 2018. E contamos com você em 2019. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos aí para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. O Claudemir, ele procura serviço em granja, granja de frango, tá? Ele quer trabalhar. Ele tem três anos de experiência já nessa área aí. 98421-8103 com o Claudemir. 98421-8103 com o Claudemir. O Coleirinha tem uma Kombi 96 impecável. Ela é branca com uma faixa amarela. É caçamba, é Kombi carroceria, não é Kombi fogão não, tá? É, o que mais? Ele quer R$17.500 para escutar. R$17.500 para escutar. R$991-4149-17. R$991-4149-17 com o Coleirinha. O Rafael está vendendo uma leitoa, tamanho médio, para assar, assim, para vender. A tarde está em pé ainda, tá? R$991-77-6334. Quer fazer uma leitoa assada? R$991-77-6334 com o Rafael. O Rogério tem 80 cadeiras metálicas para lanchonete e algumas mesas. A cadeira ele quer R$20 cada uma. R$991-337-150. R$991-337-150 ou então R$3325-4204. R$991-337-150 ou R$3325-4204 com o Rogério. O Vantuir tem um barco, meia borda, 5 metros, motor rabeta, 3 HP, motor rabeta, 3 HP, com carreta, com tudo, tá completinho, é pegar e por rio. Ele quer R$3.000 em tudo isso, com carreta, barco, motor, tudo. Ele quer dizer, 984-88-8088 com o Vantuir. 984-88-8088. E a Solange está doando um cãozinho. Ela está doando um cãozinho e tem uma máquina de costura elétrica para vender. Ela procura serviço também em confecções. Tirar o fio de boné, é que o dia é de confecções. Telefone da Solange para contato é 98453-7461. 98453-7461. É esse o nosso trabalho, sempre pelo YouTube, você pode acessar pelo YouTube, Tele Negócio TV e você acessa o nosso trabalho, tá? Nós temos o programa terça-feira à noite, das 7h45 às 9h15, na TV Canal 21 de Iporã. Nós temos o programa também, quinta-feira, das 8h30 às 10h da noite, na RTV Canal 38 de Apucarana. E temos também aqui a tarde, sábado, das 12h64, na RTV Canal, na RTV Londrina, tá? Então é esse o nosso trabalho, o anúncio aqui é de graça. Você liga aí, ó, o que você quiser, os telefones estão na sua tela aí, para que você faça um bom negócio, tá? Terça-feira tem mais programa. Até lá. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Café Gerulim, sabor do puro café, especial, torrado. Moído na hora, você encontra nos grandes supermercados, nas mercearias e quitandas do seu bairro. Café Gerulim, comece o seu dia bem animado. Ligue já, receba nosso representante na sua empresa. Café Gerulim, o verdadeiro sabor do café. Trevo Caminhões e estacionamento. Temos vagas para diarista, mensalista, bom preço e segurança total. Trevo Caminhões, compra, venda, consignação de caminhões, baús, carrocerias e carretas. Estamos aqui em frente a Volvo, na PR445, sentido Londrina-Sertanópolis, aguardando você. Churrascaria Limusine, alerta você. Passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com churrascaria limusine para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos. Dezenas de pratos quentes e frios e saladas. Profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral. Atacada e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1.004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins. Além de graças, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo todo o norte do Paraná e noroeste, vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica, com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Então, nós estamos atendendo todas as marcas, do mesmo jeito que sempre fizemos. Central Car tem 26 anos no mercado. Agora nós ampliamos para mais uma atividade. As pessoas que têm deficiência física, limitações físicas, nós temos equipamentos para atender o motorista de carros especiais, como passageiros também. Varia desde R$ 300 até R$ 22 mil, dependendo do equipamento que você vai fazer a opção, que você quiser colocar ou adaptar no seu carro. Qualquer marca, qualquer modelo, pode ser feito o que a pessoa precisar para se sentir bem dirigindo o carro. Tem que aproveitar e fazer as revisões para poder transitar com segurança nessas rodovias nossas. A Central Car está na Avenida Tiradentes, número 821. O telefone é 3348-0996, Londrina. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com o apoio das empresas a seguir. Riosnet avisa você que mora na área rural e não tem internet. Seu problema acabou. Nós temos internet rural via satélite. Instalamos aonde quer que você more. Ligue e assine já, sem custo de equipamento. E fique ligado com o mundo. Rionet, aguarde seu contato. Oi, aqui é o Marcos. Sou daqui do Ceboleiro. Liguei, instalei e agora estou conectado com o mundo. Aqui na Avenida Curitiba 1637, agora você tem Galeria das Frutas. Frutas, verduras, legumes fresquinhas saborosas. Além de sucos, vários sabores. Melancia, abacaxi, melão, laranja, goiaba e outros. Cusipitaia, mamão com manga e melão. Além de vitaminas saborosas. Galeria das Frutas agradece a sua preferência. Recentemente reinaugurada em Apucarana, a Nova Predileta Shopping. Oferecendo produtos a partir de R$ 1,00 e R$ 2,00. Tais como relógios, ferramentas, brinquedos, bijuterias, laticínios e muito mais. Nova Predileta, preços acessíveis a seu bolso. E ainda você concorre a prêmios, micro-ondas e bicicleta. Nova Predileta, agradece a sua visita e a sua preferência. Duas lojas, Apucarana e Arapongas. A Predileta. Agora Apucarana tem Box 36 Centro Automotivo. Estamos preparados para proporcionar a você uma viagem tranquila. Profissionais qualificados em troca de óleo, alinhamento, balanceamento, escapamentos, pneus, rodas, freios e suspensão. Box 36 Centro Automotivo. Seu orçamento sem compromisso. E ainda três vezes para você pagar. Estamos aqui na Fima Neto 662 aguardando você. Bateria Scarpe Free. Agora novidade, dois anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Scarpe há 33 anos atendendo você. Diz que já. Entrega rapidinho, rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Scarpe com dois anos de garantia. E antes era um ano, depois passamos para um ano e meio. E hoje nós estamos com dois anos para melhor servir o cliente. E mais confiança no mercadoria que nós temos. Que a Scarpe, por sinal, é produzida em uma das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a Bateria Scarpe já se encontra no mercado, em Apucarana e em toda a região, para se dizer até nível nacional. 33 anos estamos. E só temos a agradecer os nossos clientes, que só estão no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani. Concertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani. Há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso. E ainda três vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani você tem o parcelamento de três a dez vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados. Calçados sob medida. Todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos. Com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial. E ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. Vamos lá, 2019 chegou. Avante Automóveis saindo na frente mais uma vez. Inovando e trazendo qualidade para você que procura seminovos de verdade. Mega oportunidade. Vamos lá, Ford Ranger. Essa é uma gasolina Gabini Simples. O ano dela é 2008. R$ 29 mil apenas. De um novíssimo Voyage. Eu tenho um 2014 1.0. Top de linha. R$ 32 mil apenas. Arcross Citroën. Novíssima. Na cor branca. Placa A. Procedência aqui da Avante Automóveis. R$ 32 mil e 500 reais. Tem mais para você. Prisma Chevrolet. É esse que você queria? Corre para a Avante de Apucarana. Esse é um 1.4. É um 2013. Completíssimo. Está curioso? R$ 36 mil e 500 reais apenas. Vem para a Avante. Com certeza um bom negócio. Então lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios dessa quinta-feira. O Eduardo está contratando vendedor para lojas de roupas, de confecções. Ótimo salário. O Eduardo está no 996155604. 996155604. O Leonildo é de Apucarana. Ele tem um Vecta 9697 reformadinho. Ele troca por picape. 996633921 com o Leonildo. 996633921 com o Leonildo. A Lourdes tem uma sala de esquina ali na Clotara, Portugal, próxima no 20. Dois banheiros dentro. Ela quer alugar. A sala é nova. R$ 2.500 reais de aluguel. Ela tem também um barracão grande do lado da sala. Tem um barracão grande do lado da sala. Na Clotara, Portugal, próximo ano no 20. 2.500... Não, R$ 1.900 reais o barracão. O barracão aluguel é R$ 1.900 reais. Liga lá, converse com a dona Lourdes e você mesmo. 99974-6791. 99974-6791. O Antônio tem o Santana, ano 2000. O Santana 2000 é prata, completinho. Ele quer R$ 8.000 e pega uma Twister aí como parte de pagamento. 996650101 com o Antônio. 996650101. O Luiz, ele faz serviço de roçagem, passa veneno, essa parte ali, de limpeza, né? Ele é de Apucarana, meu telefone dele é 44998-525-567. 44998-525-567. O Davidson, que está contratando overloquistas. Ele está próximo ao Kaique aí. Quem quiser arrumar um serviço aí, liga lá. 99634-9576. 99634-9576 com o Davidson. O Nivaldo tem um Vox, ano 76, bege. R$ 3.000,00 é a primeira pedida. 99648-2121. 99648-2121 com o Nivaldo. A Iracy quer comprar uma geladeira boa e barata. É legal, né? 99935-6452. Fala com a Sueli lá, fala com mais gente lá. Ela já era pomba, tá? 99935-6452. É da Corina. O Daíri tem uma Fã 2015, 150 cilindradas, preta, 17.000 quilômetros originais. R$ 7.500,00 para escutar aí. 99831-6432. 99831-6432 com o Daíri, Apucarana. A Geri está vendendo uma coifa industrial, grande, 2,20 metros, com chaminé, com tudo. R$ 700,00 para escutar. 99663-4752 com a Geri. 99663-4752. O Daniel tem um Chevette 97 branco, roda do Asta, 2.000. Ele pega uma bis, como pai de pagamento. Pega uma moto. 99635-6404. 99635-6404 com o Daniel. O Rocha procura serviço de porteiro. O Rocha tem referência, tem experiência, trabalha no Hotel Central, acho que uma vez por semana. Ele está procurando serviço de porteiro, vigia, faz churrasco para você, acende fogo, pelo menos. 99815-8563. 99815-8563 com o Rocha. O Sérgio tem 57 anos. Esse ano aqui, 2019, você vai para cá. Ele quer arrumar uma namorada. O Sérgio tem 57 anos. Ele era bom, estabilizado, procurou uma namorada. Está afim aí? 98401-3575. 98401-3575 para o Sérgio. O Almiria de Califórnia, ele quer comprar uma moto 125 cilindrados até os 4 mil por aí. Quer comprar uma moto 125 cilindrados até os 4 mil. 99835-0721 em Califórnia. 99835-0721. Vende-se um Fox 1.0 completo, 4 portas, 2008, 20 mil para escutar. E uma Saveira estendida, 2011, 28 mil para escutar. 99615-5604. 99615-5604. O Carlos tem um sobrado, um sobrado no centro de Apucarana, na João Cândido 834 e quer vender. Quem tiver interessado e sabe o maior valor, 99824747 com o Carlos. 99824747 com o Carlos. Mais uma proposta, um negócio chegando aqui, vamos ver quem quer. Oi, boa noite. Oi, Helena. Oi, Helena, você quer anunciar o quê? Eu quero vender um Fusca 76. 76, que cor? Está faltando alguma coisa nele. Que cor que ele é? Ele tem cor ainda? Branco. Ele tem cor ainda? 76, está bem bonito. Você está faltando a fazer o suado dele. Tá, e quanto é a sua pedra, Helena? Você dizia que está. Estou subindo em dois meses. Dois meses dizia que está. Que mais você tem? Só um Fusca? E eu tenho para vender também, é um brechó também, que eu quero vender suas roupas. Um brechó? A pessoa tirar do lugar. Quantas peças tem mais ou menos? Ah, aí a pessoa vender a roupa que ele quer, a gente, se a gente não quiser, a gente doa depois, né? Ah, tá. A gente faz doação. Então tá bom. Tudo baratinho, né? Uma máquina de costura também. Uma máquina de costura? É um assígio, zigue-zague. Branca. Branca. Nobre, a costura com duas agulhas. Quantas peças? Faz barrinha de malha. Quanto você pede? Eu estou pedindo R$400,00, na máquina. Tá joia. Do Seisboca. Um fogão do Seisboca também? Sabe que está mudando? Um fogão. Um fogão do Seisboca, é esse? Um fogão do Seisboca marrom, está bem bom. Quanto? Massa, bem cozinha. Quanto? R$150,00. Não, é que eu tenho uma multa em Londrina. Ah, tá. Aí eu vou buscar. Minha casa está muito cheia, sabe? Tem que me equipar, desbastar um pouco. Tá bom. 999-067... É, mas o que eu não estou empatando? É que eu tenho dois caras. Tá joia. 999-067233. Dona Helena, vê se é isso. 999-067233, é isso? Isso, é. Um abraço para a senhora, então. Tchau. Eu conheço você há 50 anos, viu? Valeu, Dona Helena. Um abraço para a senhora. Espero se encontrar. É, obrigado, viu? Tchau. Espero se encontrar. Tchau. Vamos se encontrar no céu lá. A Dona Helena tem um monte de coisa. A Dona Helena tem um Volvo 76 branco, ela quer R$2,500, esse Volvo. Ela tem um brechó completo, você vai lá, escolhe as roupas, faz o preço, o resto ela vai doar. Tem uma marca de costura singe por R$400,00, zigue-zague. Tem um fogão seis bocas por R$150,00. É 999-067233, Dona Helena. 999-067233, Dona Helena. O telonegócio é isso, se é um classificado ao vivo, você vai ligar sempre. Nós estamos pelo YouTube agora, também. O YouTube está ali embaixo, aqui, ó. O YouTube ali, ó, você pode acessar Telonegócio TV, Telonegócio TV o dia inteiro. Anunciar o que você quiser. Tá ali, ó, tem programa aqui, Miporã, né, que eu faço, vou mostrar aqui. Aqui, ó, Miporã, tem Apucarana e tem Londrina. Liga a hora que você quiser. Use o WhatsApp ali, ó, 9883-2817, passa a mensagem, mas sempre passa o seu nome, a cidade e o bairro. Eu vou sempre ler pra você no próximo programa. Tem programa terça, tem quinta e tem sábado. Você ligou na segunda, eu vou ler na terça. Você ligou na quarta, eu vou ler na quinta. Você ligou na sexta, eu vou ler no sábado, tá bom? Então é esse o nosso trabalho. Estou sempre aguardando a sua ligação, tá? É isso daí. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para a construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros. Além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Mamitex, é só ligar 3423-7648. Estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreios, pouco líquido nas refeições. Você fica bem alimentado e não engorda. Tel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. Sempre bom preço. E aquele café da manhã. Vila Car Seminovos, carros periciados com total garantia. Você encontra aqui, na Vila Car Seminovos. Carros, motos e picapes. Financiamentos com menor taxa do mercado. Conheça agora as nossas promoções. Temos um X-Port Freestyling 2007-2007 completo. Com banco de couro e kit multimídio. Apenas R$ 26.990. Prisma Max 2012. Carro com direção em grau e com motor 1.4. Valor dele R$ 21.990. Vale R$ 2013 completo. Vídeo, trava, direção, ar-condicionado, RBM e ABS. Valor do carro R$ 27.990. Vila Car Seminovos, tem mais para você. Rena, VL 1.0 2012 completo. Veículo por R$ 26.500. Esse é um Peugeot 207 Passion. Ano 2011. Carro completo. Segundo dono. Foi apenas R$ 21.990. Venha tomar um café conosco e fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saborecia. Bufê livre ou por peso. Quartas e sábados, suculenta e feijoada. Marmitex é só ligar. Estamos chegando. Restaurante Saborecia. De segunda a sábado, das 11h às 14h. Saborecia. Alerta você. Mastigue bem os alimentos. Saboreios. Pouco líquido nas refeições. Satisfaz e não engorda. Saborecia. Mercado Araçul. Há 11 anos servindo a vila industrial e região com preços imbatíveis. Engêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes. Fresquinhos todos os dias. Mercado Araçul. Agradece a sua visita. Autoelétrica e bateria Scarpe do Lucas. Oferece com o melhor preço. Alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro. Damos assistência na cidade. Biguá Motopeças, peças, acessórios boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo a Arapongas e região com ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos estofados em couro, carros nacionais importados e caminhões, revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para a Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. DR Pinturas Automotivas, carros nacionais importados, pequenos reparos e muito mais. DR Pinturas Automotivas, seu orçamento em três vezes para você pagar. E ainda oferecemos qualidade e preço justo. O Dalmo agradece a sua preferência. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3, 2, 3, 4, 4, 1, 12. Seu Marmitex chegando. TCL Veículos está aqui na Maracanã 1934. Convido a você, venha conhecer nosso estoque de seminovos periciados com garantia de procedência e de mecânica. Lindo Gol 1.6 Power com direção hidráulica. Carro muito novo, bem conservado. Por apenas R$ 16.800. Lindo Fox 2011 1.0 com direção hidráulica, vidros elétricos, limpador, desembaçador traseiro. Carro muito novo, 4 pneus seminovos, placa A de R$ 25.900 por apenas R$ 24.900. TCL Veículos tem mais pra você. Oswaldo, esses dois lindos Fiesta, o Cinza 2007 Sedan com trio elétrico por apenas R$ 17.500 financia 100%. O Fiesta Prata 2009 1.0 base por apenas R$ 18.500 e também financia 100%. Vamos lá Oswaldo, lindo Fiesta 1.0 hatch 2014 com trio elétrico. Carro muito novo, com manual, chave cópia, apenas R$ 60.000. Carro de R$ 25.900. Esse mês aqui na TCL por apenas R$ 23.900. E observação, financia 100%. TCL Veículos tem mais pra você. Lindo Fox 2011 1.0 com direção hidráulica, vidros elétricos, limpador, desembaçador traseiro. Carro muito novo, 4 pneus seminovos, placa A de R$ 25.900 por apenas R$ 24.900. É isso aí Oswaldo. Primeiramente agradecer a Deus pelo ano de 2018. Um ano maravilhoso. Além de muitas vendas, fizemos muitos amigos. E agora em 2019 estamos esperando ainda mais, mais clientes e mais amigos. Venha você para a TCL Veículos fazer uma visita, tomar um café e venha conferir as nossas oportunidades. De financiamento 100%, carros periciados e com procedência. Venha nos fazer uma visita. Estamos aqui na Avenida Maracanã, 1934 em Arapongas, próximo à rotatória da Igreja Santo Antônio. Que esse 2019 seja muito abençoado para você e para sua família. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. Imbiporã e Jataizinho. Aqui na Avenida dos Estudantes, 1144, você encontra a Vila Carnes. Carnes inspecionadas de primeira qualidade. Espetinhos todas as tardes. Aos domingos, feriados, saborosos assados. Aves, suínos e bovinos. Ligue já, faça encomenda para a sua festa. Vila Carnes, boas festas. Lava rápido do hélio. Lavagem simples, completa e com cera. Além de polimentos. Lava rápido do hélio. Seu carro novo, de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com o hélio. Sempre o melhor preço. Ao lado do posto na 19. Imbiporã. Destaque Estofados. Fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e três vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados. Aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia. Tradição e comida caseira em Imbiporã. Pensando sempre no seu paladar. Usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia. Sábado, suculenta e feijoada. Maimitex é só ligar. Ou passe aqui. Fale com a Maria de Fátima ou o Reinaldo e saia satisfeito. Imbimotos. Peças, serviços, oficina completa. Todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Dizia, fala da Imbimotos. Imbimotos. Aqui você encontra profissionais capacitados. Por isso damos garantia em serviços. Imbimotos. Peças e acessórios. Sempre com um bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná. Frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$ 2. Sardinha limpa, R$ 8. Sacolão Paraná. 80% de colheita própria. Por isso temos o melhor preço. Agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná. De fronte ao Campo do Estrela. Agradece a sua preferência. Rafas, pastelaria e restaurante. Oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafas, pratos feitos e saborosa, Maimitex. É só ligar. Estamos chegando. Rafas, tem mais pra você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Vem saborear. Vale a pena. Recentemente inaugurada em Ibiporã, Tico e Teco, mercado de bebidas. Oferecendo tudo para a sua festa. Carvão, gelo, bebidas de várias marcas. Aceitamos todos os cartões. Whisky, jamel, coquetel, batida, vinhos, além de sucos, todos os sabores. Tico e Teco, mercado de bebidas. Atendendo toda Ibiporã e região com preço justo. Ligue já, fale com o Valdomiro e faça a sua festa. IBD Bombas e Bicos Injetores. A única de Ibiporã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD. Seu orçamento em até quatro vezes. Ligue já, fale com o Thiago ou o Tino. Seu motor novo de novo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. No final do asfalto da Olavo Bilac, seguindo à esquerda, você encontra Recanto Oliveira. A 800 metros do centro de Ibiporã. Aqui você tem tudo para a sua festa. Surrasqueiras, duas piscinas, mesas, cadeiras, duas cozinhas e salões grandes para acomodar você e os seus convidados. Recanto Oliveira. Festas e eventos. É só ligar, falar com o Paulo Galvão ou o Milton, reservar o seu período e boas festas. Agora em Ibiporã tem Brasil Calhas, com dobragem de calhas de até seis metros, além de acessórios para calheiros. Brasil Calhas, alerta você que trabalha com construção. Fazemos orçamento sem compromisso e ainda três vezes para você pagar. Ligue já. Brasil Calhas, agradece a preferência e deseja a todos sucesso em 2019. Decor planejados, móveis planejados para todos os ambientes. Agora também com mármores, cozinhas, pias e mesas. Planejamos o seu ambiente. Decor planejados, preços imbatíveis e ainda seis vezes para você pagar. Qualidade em 3D. E mais, restauração de imóveis antigos. Venha conhecer nosso trabalho. Decor planejados, conceito imóveis planejados. Decoração em cimento, tudo para embelezar o seu jardim. Peças, acessórios, vasos 3D, animais e aves, além de fonte com água corrente e artesanato em geral. Tudo em até três vezes para você pagar. Decoração em cimento. Ligue já, fale com o Andrew. Orçamento sem compromisso. Ibiporã tem top motos, motos seminovas com total procedência e garantia. A top motos oferece a opção de financiamento e parcelamento no cartão de motos e veículos. Top motos conta também com venda de motos zero quilômetros e consórcio. Top motos há três anos atendendo Ibiporã e toda a região com ótimos preços e maior valorização da sua usada. Passe aqui, fale com o Sérgio e faça um bom negócio. Agropet Malucão. Variedade em produtos hidráulicos, elétricos e pet shop em geral. Agropet Malucão. Estamos aqui na Ibrahim, no Recanto Alvorada, aguardando você. Aqui na Ibrahim você encontra também o Mercado Imperial. Tem uma variedade de produtos só para você. Gênios alimentícios, bebidas, frutas, verduras fresquinhas. Tudo para o seu lar com produtos de qualidade. Mercado Imperial, o ponto da economia. Fica aqui na Ibrahim 1833. Jardim Alvorada, aguardando você. Churrasqueira da Família. Fábrica de churrasqueiras de vários tamanhos e modelos. Atacado e varejo para toda a nossa região. E ainda preço de fábrica. Churrasqueira da Família. Panelas esmaltadas, pás e lixeiras de várias cores. Churrasqueira da Família. Estamos aguardando você de segunda a domingo até as 12 horas. Na Ibrahim 1615, Ibiporã. Então está aí, lápis e papel nas mãos para notar os telefones e os bons negócios de hoje. O Carlos e a Fátima têm um sobrado no centro de Apucarana, na João Cândido 834. Eles querem trocar por uma chaca de lazer. 996824747 com o Carlos e a Fátima para contato. 996824747. O Antônio tem um Santana, ano 93, modelo 2000, motor 1.8. Ele pede 8 mil reais e troca por moto. 99696-0616. 99696-0616. O Barretinho do Cabaré tem uma casa em Iguaraçu. Lá na entrada de Iguaraçu, sentido... Entrada daqui para lá, na Astorga para lá, né? Na entrada ali. 117 metros quadrados de construção, ele pede 165 mil reais. Mas troca por uma picape. 984625552. Só que o DDD é 4,4, tá? 4,4, 984625552. O Barretinho do Cabaré. O Rafael tem um box em vidro temperado. Fumei. Ele quer vender. Um Samsung Galaxy J5. 16 gigas por 400 reais. 99684-322 com o Rafael. 99684-322. A Luzinete tem uma casa para alugar com dois quartos no Afonso Camargo, aqui em Bucarama. O aluguel dessa casa é 450 reais. 3424-2396, o telefone da Luzinete. Tem uma casa para alugar com dois quartos no Afonso Camargo, 450 reais. 3424-2396 com a Luzinete. A Maria tem uma estante, modelo novo, marrom e preta, a cor dela, né? Cabe uma TV de 50 polegadas. Ela quer vender e o preço é combinado. Ela tem dois terrenos geminados, 680 metros quadrados, no central, aqui em Bucarama. Também o preço é combinado. 3423-7268 com a Maria. 3423-7268. O Edson tem uma saca com 5 mil metros quadrados a 15 quilômetros de Rio Branco do Ivaí. Ele pede 120 mil reais. Essa saca tem mina de água dentro. Tem uma casa. E ele troca por casa em Apucarama. 99654-3524. 99654-3524 com o Edson. A Leila tem uma porta grande de 2x2 por 500 reais. Porta de ferro. 2x2 de ferro, tá? 998-29-3312. 998-29-3312 com a Leila. O Smart tem uma casa com 3 quartos, uma suíte também. Jardim Interlagos, revestida, prontinha. Tem uma edícula no fundo, murada com 2 metros e meio de altura do muro. Tudo isso por 180 mil reais. 180 mil reais. 999-58-0540. 999-58-0540 com o Smart. A Geni tem uma coifa grande para a lanchonete. Para tirar o chaminé e tudo. São pertinho. 500 reais é a primeira pedida. Mas quer vender? Então, o senhorinho. 99663-4752 com a Geni. 99663-4752 com a Geni. O Luiz tem uma Kombi, na 82, vira assada, furgão branca. Ele quer 7 mil para escutar. 99602-6073. 99602-6073 com o Luiz. A Luiz tem uma sala com 200 metros quadrados para alugar na Clotara, Portugal. Ela quer 2,5 mil aluguelos assados. Tem dois banheiros vendo. E tem também um barracão do lado. Ela quer 1.900 reais no lugar do barracão. Barracão grande. 1.900 do barracão. 99974-6791. 99974-6791. O Wagner tem um Córdoba, ano 97, 8. Motor a pi 1.8. Couro completo, preto. 4 milhares novos. 8.500 nesse Córdoba. 99835-3764 com o Wagner. 99835-3764 com o Wagner. A Regina tem uma rack, uma rack de 2 metros por 1,5. Preta e cinza. Ela quer 80 reais. Tem um sensor para TV digital. Ela quer 50 reais. E um beliche de madeira pura por 250. A Regina está no 996-604-404. 996-604-404. O João Carlos tem um Vecta 2007. Ele é cinza. É aquele modelo elegância, o Vecta. Completinho. 25.500 reais para escutar uma proposta aí. 97400-1225 com o João Carlos. 97400-1225 com o João Carlos. O João Carlos tem também um carrinho de controle remoto. Partida elétrica, combustão. Dá 3.3 o motor de madeira. O que mais? Controle digital. E quer 1.200 reais. Liga lá, você vê, se conversa com o João Carlos sobre esse carrinho. 97400-1225. 97400-1225. Ana Paula tem um baú para a moto, transportar na moto. Cabe 2 capacetes. Semi novo, ela quer 90 mil reais. 90 reais, pô. Um baú para a moto, 2 capacetes, 90 reais. Semi novo. 99957, 1095. 99957, 1095. A Fátima tem um Volk 76, ela quer 3.500. Ele ainda é branco. E tem uma máquina de costura, transporte duplo. Ela quer 2 mil na máquina. 99693-6605 com a Fátima. 99693-6605. O Júlio quer comprar maquinário para açovo, usado. Balcão, serra, 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 quanta carne, quanta rosto e tal. Ele quer comprar maquinário para açovo. Paga a vista. 99919-4922 com o Júlio. 99919-4922 com o Júlio. O negócio é isso. Você pode ligar a hora que você quiser. Eu tenho programa terça-feira à noite. Quinta à noite, hoje, né? E sábado à tarde, 12h30. Terça, 7h45, 9h15. Quinta, das 8h30, 10h. E sábado, das 12h30, 4h da tarde, tá? É esse o nosso trabalho. Vou ficar por aqui hoje. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Depósito Rolândia. Tudo e materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia. Cobrimos qualquer orçamento. É só ligar. 3255-2000. Atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia. Aguarda a sua visita. Aquele de pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores. Pneus recapados e remontos para carros e camionetes. Acessórios e rodas esportivas. Tudo parcelado no cartão. E de pneus, desde 1990. Você conhece e você confia. Boa Bahia 611 Londrina. Restaurante Cell Service do Canto. Convido a você. Venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto. Atrás do Viscard da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex é só ligar. Estamos chegando. Restaurante do Canto. Higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras. Uma grande variedade de pratos. Higiene total e um bom atendimento. Planos, contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos, contabilidade, alerta você. Quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Maringá, aguardando você. Planos, contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessora. Tudo lojas aramados. Instalações comerciais. Montamos sua loja rapidinho, rapidinho. Com araras, prateleiras, balcões, expositores com banca de oferta. Tudo lojas aramados. Temos também banquetas, cabides, manequins, suportes para painel de expositores, de bonés, bolas, capacetes e muito mais. Orçamento sem compromisso. À vista, menor preço. Ou até seis vezes para você pagar. Duas lojas. Araguaia e Sergipe. Londrina. Aqui na Rosa de Salão, você já sabe, o conserto do celular é em uma hora. Se não ficar pronto em uma hora, o conserto sai de graça. E tem uma coisa também que a gente sempre faz. Aqui se o seu celular tiver só com o fiozinho solto, a gente vai cobrar só o fio solto. A gente não vai tirar a peça do seu celular não. Rosa de Salão, o show é a melhor opção. Espero aqui. É na rua Mato Grosso, 181. Espero você aqui. Telefone é 3029-619-Rosa de Salão. Limited Multimarcas oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Conheça agora as nossas promoções. A Limited tem carro de pequeno valor e de alto valor. Olha essa Senik que linda que ela é. 2004, completasso. Carro muito bom para você poder viajar com a família. Carro de R$16,900 por R$13,900. Relíquia, prêmio 90, com manual e chave cópia. Única dona. Carro Relíquia de R$6,900 por R$5,900. A Limited tem mais para você. Santana 2000, um carro completo e barato. R$2.000, completíssimo de R$13,900 por R$10,900 aqui na Limited. Carro barato aqui na Limited tem também. Você que precisa de um carro para trabalhar, barato, não tem muito dinheiro disponível. Uno 93 de R$5,500 por R$4,800. Peugeot Passion 2011, XRS completo, com banco de couro, completíssimo de R$21,900 por R$19,900. A Limited agradece a todos os amigos e clientes que participaram e compraram o carro conosco em 2018. E contamos com você em 2019. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos aí para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. O Claudemir, ele procura serviço em granja, granja de frango, tá? Ele quer trabalhar. Ele tem três anos de experiência já nessa área aí. 98421-8103 com o Claudemir. 98421-8103 com o Claudemir. O Coleirinha tem uma Kombi 96 impecável. Ela é branca com uma faixa amarela. É caçamba, é Kombi carroceria, não é Kombi fogão não, tá? É, o que mais? Ele quer R$17.500 para escutar. R$17.500 para escutar. 991-4149-17. 991-4149-17 com o Coleirinha. O Rafael está vendendo uma leitoa, tamanho médio, para assar, assim, para vender. A tarde está em pé ainda, tá? 991-77-6334. Quer fazer uma leitoa assada? 991-77-6334 com o Rafael. O Rogério tem 80 cadeiras metálicas para lanchonete e algumas mesas. A cadeira ele quer R$20 cada uma. 991-337-150. 991-337-150. Ou então, tem 3325-4204. 991-337-150. Ou, 3325-4204 com o Rogério. O Vantuir tem um barco, meia borda, 5 metros. Motor rabeta, 3 HP. Motor rabeta, 3 HP. Com carreta, com tudo. Tá completinha. Pegar e ir para o rio. Ele quer R$3.000 em tudo isso. Com carreta, o barco, o motor, tudo. Então, tem aí. 984-88-8088 com o Vantuir. 984-88-8088. E a Solange está doando um cãozinho. Ela está doando um cãozinho. E tem uma máquina de costura elétrica para vender. E ela procura serviço também em confecções. Tirar o fio de boné. É que o dia é de confecções. O telefone da Solange para contato é 984-53-7461. 984-53-7461. É esse o nosso trabalho. Sempre pelo YouTube. Você pode acessar pelo YouTube. Tele Negócio TV. E você acessa o nosso trabalho. Nós temos o programa terça-feira à noite, das 7h45 às 9h15, na TV Canal 21 de Porã. Nós temos o programa também, quinta-feira, das 8h30 às 10h da noite, na RTV Canal 38 de Apucarana. E temos também aqui a tarde, sábado, das 12h e meia às 4h, na RTV Canal, na RTV Londrina. Então é esse o nosso trabalho. O anúncio aqui é de graça. Liga aí o que você quiser. Os telefones estão na sua tela aí, para que você faça um bom negócio. Terça-feira tem mais programa. Até lá. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Café Gerulim. Sabor do puro café. Especial. Torrado. Moído na hora, você encontra nos grandes supermercados, nas mercearias e quitandas do seu bairro. Café Gerulim. Comece o seu dia bem animado. Ligue já. Receba nosso representante na sua empresa. Café Gerulim. O verdadeiro sabor do café. Trevo Caminhões e estacionamento. Temos vagas para diarista, mensalista, bom preço e segurança total. Trevo Caminhões. Compra, venda, consignação de caminhões, baús, carrocerias e carretas. Estamos aqui em frente a Volvo, na PR 445, sentido Londrina-Sertanópolis. Aguardando você. Churrascaria Limusine alerta você. Passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com churrascaria limusine. Para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos. Dezenas de pratos quentes e frios e saladas. Profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine. Preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral. Atacada e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1.004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins. Além de graças, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo todo o norte do Paraná e noroeste. Vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Então, nós estamos atendendo todas as marcas, do mesmo jeito que sempre fizemos. Central Car tem 26 anos no mercado. Agora nós ampliamos para mais uma atividade. As pessoas que têm deficiência física, limitações físicas, nós temos equipamentos para atender o motorista de carros especiais, como passageiros também. Varia desde R$ 300 até R$ 22 mil, dependendo do equipamento que você vai fazer a opção, que você quiser colocar ou adaptar no seu carro. Qualquer marca, qualquer modelo, pode ser feito o que a pessoa precisar para se sentir bem dirigindo o carro. Tem que aproveitar e fazer as revisões para poder transitar com segurança nessas rodovias nossas. Central Car está na Avenida Tiradentes, número 821. O telefone é 3348-0996, Londrina. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Riosnet avisa você que mora na área rural e não tem internet. Riosnet, seu problema acabou. Nós temos internet rural via satélite. Instalamos aonde quer que você more. Ligue e assine já, sem custo de equipamento. E fique ligado com o mundo. Riosnet, aguarda seu contato. Oi, aqui é o Marcos. Sou daqui do Ceboleiro. Liguei, instalei e agora estou conectado com o mundo. Aqui na Avenida Curitiba 1637, agora você tem Galeria das Frutas. Frutas, verduras, legumes fresquinhas, saborosas. Além de sucos, vários sabores. Melancia, abacaxi, melão, laranja, goiaba e outros. Cus de pitaya, mamão com manga e melão. Além de vitaminas saborosas. Galeria das Frutas agradece a sua preferência. Recentemente reinaugurada em Apucarana, a Nova Predileta Shopping. Oferecendo produtos a partir de R$ 1,00 e R$ 2,00. Tais como relógios, ferramentas, brinquedos, bijuterias, laticínios e muito mais. Nova Predileta, preços acessíveis a seu bolso. E ainda você concorre a prêmios, microondas e bicicleta. Nova Predileta, agradece a sua visita e a sua preferência. Duas lojas, Apucarana e Arapongas. A Predileta. Agora Apucarana tem Box 36 Centro Automotivo. Estamos preparados para proporcionar a você uma viagem tranquila. Profissionais qualificados em troca de óleo, alinhamento, balanceamento, escapamentos, pneus, rodas, freios e suspensão. Box 36 Centro Automotivo. Seu orçamento sem compromisso e ainda três vezes para você pagar. Estamos aqui na firma Neto 662 aguardando você. Bateria Skype Free. Agora novidade, dois anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Skype há 33 anos atendendo você. Diz que já. Entrega rapidinho, rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Skype com dois anos de garantia. Antes era um ano, depois passamos para um ano e meio e hoje nós estamos com dois anos. Para melhor servir o cliente e mais confiança na mercadoria que nós temos. Que a Skype, por sinal, é produzida em uma das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a bateria Skype já se encontra no mercado, em Apucarana e em toda a região, para se dizer até nível nacional. Há 33 anos estamos e só temos a agradecer os nossos clientes que só estão no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani. Concertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani. Há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região com o melhor preço. Orçamento sem compromisso e ainda três vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437 Apucarana aguardando você. Aqui na Vani você tem o parcelamento de três a dez vezes sem juros. Pode ser aqui. Maldonado Calçados. Calçados sob medida. Todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos. Com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial. E ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados. Orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados de Apucarana para todo o Brasil. Vamos lá. 2019 chegou. A Vani Automóveis saindo na frente mais uma vez. Inovando e trazendo qualidade para você que procura seminovos de verdade. Mega oportunidade. Vamos lá. Ford Ranger. Essa é uma gasolina. Gabine Simples. O ano dela é 2008. R$ 29 mil apenas. E um novíssimo Voyage. Eu tenho um 2014 1.0 top de linha. R$ 32 mil apenas. Arcross Citroën. Novíssima. Na cor branca. Placa A. Procedência aqui da Avanti Automóveis. R$ 32.500. Tem mais para você. Prisma Chevrolet. É esse que você queria? Corre para a Avanti de Apucarana. Esse é 1.4. É um 2013. Completíssimo. Tá curioso? R$ 36.500 apenas. Vem para a Avanti. Com certeza um bom negócio. Então lápis e papel nas mãos para anotar os telefones do negócio dessa quinta-feira. O Eduardo está contratando vendedor para lojas de roupas, de confecções. Ótimo salário. O Eduardo está no 99615 5604. 99615 5604. O Leonildo é de Apucarana. Ele tem um Vecta 96, 97 reformadinho. Ele troca por picape. 99663 3921 com o Leonildo. 99663 3921 com o Leonildo. A Lourdes tem uma sala de esquina ali na Clotara, Portugal, próxima no ano 20. Dois banheiros dentro. Ela quer alugar. A sala é nova. R$ 2.500 de aluguel. Ela tem também um barracão grande do lado da sala. Tem um barracão grande do lado da sala. Na Clotara, Portugal, próxima no ano 20. R$ 2.500. Não. R$ 1.900 de aluguel. O barracão aluguel é R$ 1.900 de aluguel. Você mesmo. 999746791. 999746791. O Antônio tem o Santana, ano 2000. O Santana 2000. É prata. Completinho. Ele quer R$ 8.000 e pega uma Twister aí como parte de pagamento. 996650101 com o Antônio. 996650101. O Luiz, ele faz serviço de roçagem, passa veneno, essa parte ali, de limpeza, né? Ele é de Apucarana, mano. O telefone dele é 44998525567. 44998525567. O Davidson, que está contratando overloquistas. Ele está próximo ao Kaique aí. Quem quiser arrumar um serviço aí, liga lá. 996349576. 996349576 com o Davidson. O Nivaldo tem um voo que está no 76, Beige. R$ 3.000 é a primeira pedida. 996482121. 996482121 com o Nivaldo. A Iracy quer comprar uma geladeira boa e barata. É legal, né? 999356452. Fala com a Sueli lá, fala com mais gente lá. Ela é de Arapongas, tá? 999356452. Ela é da Corina. O Daíri tem uma fã. 2015, 150 cilindradas, preta. 17 mil quilômetros originais. R$ 7.500 para escutar aí. 99831-6432. 99831-6432 com o Daíri, Apucarana. A Ageni está vendendo uma coifa industrial, grande, 2,20 metros, com chaminé, com tudo. R$ 700 para escutar. 99663-4752 com a Ageni. 99634752. O Daniel tem um Chevette 97 branco, roda do Asta. R$ 2.000. E pega uma bis como pai de pagamento. Pega uma moto. 99635-6404. 99635-6404 com o Daniel. O Rocha procura serviço de porteiro. O Rocha tem referência, tem experiência, trabalha no Hotel Central, acho que uma vez por semana. Ele está procurando serviço de porteiro, vigia, faz churrasco para você, acende fogo, pelo menos. 99815-8563. 99815-8563 com o Rocha. O Sérgio tem 57 anos. Esse ano aqui, 2019, você vai pra cá. E quer arrumar uma namorada. O Sérgio tem 57 anos, já era bom, estabilizado, procura uma namorada. Tá afim aí? 984013575. 984013575, o Sérgio. O Almiria de Califórnia. Ele quer comprar uma moto 125 cilindades até os 4.000 por aí. Quer comprar uma moto 125 cilindades até os 4.000. 99835-0721 em Califórnia. 99835-0721. Vende-se um Fox 1.0 completo, 4 portas, 2008, 20.000 para escutar. E uma saveira estendida, 2011, 28.000 para escutar. 99615-5604. 99615-5604. O Carlos tem um sobrado, um sobrado no centro de Apucarana, na João Cândido 834, ele quer vender. Quem vai ter, sabe, 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 com maiores valores? 99824747 com o Carlos. 99824747 com o Carlos. Mais uma proposta, um negócio chegando aqui, vamos ver quem quer. Oi, boa noite. Eu quero vender. Daniela, você quer anunciar o quê? Eu quero vender um Fusca 76. 76. Que cor? Estou fazendo alguma coisa negro. Que cor que ele é? Ele tem cor ainda? Branco. Ele tem cor ainda? Está bem bonito, só está fazendo o show ar mesmo. E quanto to sai a pé ainda? Do jeito que está? Estou com o�� de dois de meio. Dois meses de 고 getá. O que mais você tem? Só um Fusca? Eu tenho pra vender também um brechó também que eu quero vender só as roupas. Um brechó? A pessoa tirar do lugar. Quantas peças tem mais ou menos? Ah, e a pessoa me envia a roupa que ele quer, a gente vê que a gente não fizer, a gente doa depois, né? Ah, tá. Então tá bom. Vai tudo baratinho, né? Tem uma máquina de costura também. Uma máquina de costura? É uma fiche, zigue-zague. Zigue-zague. Branca. Novinha, costura com duas agulhas. Quantas peças? Faz uma linha de malha. Quantas peças? Eu tô pedindo 400 reais. 400 reais. Uma máquina. Sem boca. O fogão do Seisboca também? Sabe o que tá mudando? O fogão. O fogão do Seisboca, não é isso? O fogão do Seisboca é uma ronda bem boa. Quanto? Nossa, bem cozinha. Quanto? 150 reais. Não, é que eu tenho uma mudança em Londrina. Ah, tá. Aí eu fui buscar. Minha casa tá muito... Muito cheia. Sabe? Tem que ver pra desbastar um pouco. Tá bom. 999-067... É, mas nunca não tô desbastando. Aí que eu tenho dois caras. Tá, já. 999-0... Dona Helena, vê se é isso. 999-067233. É isso? Isso, é. Um abraço pra senhora, então. Tchau. Eu conheço você há 50 anos, viu? Valeu, Dona Helena. Um abraço pra senhora. Espero se encontrar... Obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. Vamos se encontrar no céu lá. A Dona Helena tem um monte de coisa. A Dona Helena tem um volco 76 branco, ela quer 2,500 de volcos. Ela tem um brechó completo. Você vai lá, escolhe as roupas, faz o preço, o resto ela vai doar. Tem uma marca de costura singe por 400 reais. Zig-zag. Tem um fogão seis bocas por 150. É... 999-067233, que é a Dona Helena. 999-067266, que é a Dona Helena. Então, o negócio é isso. É um classificado ao vivo. Você vai ligar sempre. Nós estamos pelo YouTube agora. Também. O YouTube tá ali embaixo aqui, ó. O YouTube ali, ó. Você pode acessar tele negócio TV. Tele negócio TV o dia inteiro. Anunciar o que você quiser. Tá ali, ó. No Porã, tem Abucanã e tem Londrina. Liga a hora que você quiser. Use o WhatsApp ali, ó. 988-328-17. Passa a mensagem. Mas sempre passa seu nome, a cidade e o bairro. Eu vou sempre ler pra você no próximo programa. Tem o programa terça, tem o quinto e tem o sábado. Então, você ligou na segunda, eu vou ler na terça. Você ligou na quarta, eu vou ler na quinta. Você ligou na sexta, eu vou ler no sábado, tá bom? Então, é esse o nosso trabalho. Estou sempre aguardando a sua ligação, tá? É isso daí. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros, além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Mamitex, é só ligar. 3423-7648, estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você. Mastigue bem os alimentos. Saboreios, pouco líquido nas refeições. Você fica bem alimentado e não engorda. Hotel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. Sempre bom preço e aquele café da manhã. Vila Car Seminovos, carros periciados com total garantia. Você encontra aqui na Vila Car Seminovos. Carros, motos e picapes. Financiamentos com menor taxa do mercado. Conheça agora as nossas promoções. Temo Ex-Sport Freestyling 2007-2007 completo. Com banco de couro e kit multimídio. Apenas R$ 26.990. Prisma Max 2012. Carro com direção e grau de motor 1.4. Valor dele R$ 21.990. Vale R$ 2013 completo. Vidro, trava, direção, ar-condicionado, RBM e ABS. Valor do carro R$ 27.990. Vila Car Seminovos, tem mais para você. Rena, EL 1.0 2012 completo. Veículo por R$ 26.500. Esse é um Peugeot 207 Passione. Ano 2011. Carro completo. Segundo gosto por apenas R$ 21.990. Venha tomar um café conosco e fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com o apoio das empresas a seguir. Restaurante Saborecia. Bife livre ou por peso. Quartas e sábados suculenta feijoada. Marmitex é só ligar. Estamos chegando. Restaurante Saborecia. De segunda a sábado das 11 às 14 horas. Saborecia. Alerta você. Mastigue bem os alimentos. Saboreios. Pouco líquido nas refeições. Satisfaz e não engorda. Saborecia. Bom dia. Mercado Araçu. Há 11 anos servindo a vila industrial e região com preços imbatíveis. Engêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes. Fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu. Agradece a sua visita. Autoelétrica e Bateria Scarpe do Lucas. Oferece com o melhor preço. Alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que Bateria Scarpe? Porque é a melhor bateria da região. Um ano de garantia e certificada no Inmetro. Damos assistência na cidade. Biguá Motopeças. Peças, acessórios boutique e ainda oficina completa. Com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças. Agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças. Há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Tapeçaria Maracanã. Profissionais especializados em bancos e estofados em couro. Carros nacionais importados e caminhões. Revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã. Valorizando o seu carango e o seu ambiente. DR Pinturas Automotivas. Pinturas carros nacionais importados. Pequenos reparos e muito mais. DR Pinturas Automotivas. Seu orçamento em três vezes para você pagar. E ainda oferecemos qualidade e preço justo. O Dalmo agradece a sua preferência. Passando por Astorga entre 11 e 3 da tarde. Você tem encontro marcado com bar do rock e restaurante La Mama. Marmitex em Astorga. É só ligar. 3234412. Seu Marmitex chegando. TCL Veículos está aqui na Maracanã 1934. Convida você. Venha conhecer nosso estoque de seminovos periciados com garantia de procedência e de mecânica. Lindo Gol 1.6 Power com direção hidráulica. Carro muito novo, bem conservado por apenas R$ 16.800. Lindo Fox 2011 1.0 com direção hidráulica, vidros elétricos, limpador de embaçador traseiro. Carro muito novo, quatro pneus seminovos, placa A de R$ 25.900 por apenas R$ 24.900. TCL Veículos tem mais para você. Oswaldo, esses dois lindos Fiesta. O Cinza 2007 Sedan com trio elétrico por apenas R$ 17.500. Financia 100%. O Fiesta Prata 2009 1.0 base por apenas R$ 18.500 e também financia 100%. Vamos lá Oswaldo, lindo Fiesta 1.0 hatch 2014 com trio elétrico. Carro muito novo, com manual, chave cópia, apenas R$ 60.000. Carro de R$ 25.900. Esse mês aqui na TCL por apenas R$ 23.900. E observação, financia 100%. TCL Veículos tem mais para você. Lindo Fox 2011 1.0 com direção hidráulica, vidros elétricos, limpador de embaçador traseiro. Carro muito novo, quatro pneus seminovos, placa A de R$ 25.900 por apenas R$ 24.900. É isso aí Oswaldo. Primeiramente agradecer a Deus pelo ano de 2018, um ano maravilhoso. Além de muitas vendas, fizemos muitos amigos. E agora em 2019 estamos esperando ainda mais, mais clientes e mais amigos. Venha você para a TCL Veículos fazer uma visita, tomar um café e venha conferir as nossas oportunidades. De financiamento 100%, carros periciados e com procedência. Venha nos fazer uma visita. Estamos aqui na Avenida Maracanã, 1934 em Arapongas, próximo a rotatória da Igreja Santo Antônio. Que esse 2019 seja muito abençoado para você e para sua família. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. E Biporã e Jataizinho. Aqui na Avenida dos Estudantes, 1144, você encontra Vila Carnes. Carnes inspecionadas de primeira qualidade. Espetinhos todas as tardes. Aos domingos, feriados, saborosos assados. Aves, suínos e bovinos. Ligue já, faça encomenda para a sua festa. Vila Carnes. Boas festas. Lava rápido do hélio. Lavagem simples, completa e com cera. Além de polimentos. Lava rápido do hélio. Seu carro novo, de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com o hélio. Sempre o melhor preço. Ao lado do posto, na 19. E Biporã. Destaque Estofados. Fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e três vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados. Aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia. Tradição e comida caseira em Biporã. Pensando sempre no seu paladar. Usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia. Sábado, suculenta e feijoada. Maimitex é só ligar. Ou passe aqui. Fale com a Maria de Fátima ou o Reinaldo e saia satisfeito. Ibi Motos. Peças, serviços, oficina completa. Todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Fala da Ibi Motos. Ibi Motos. Aqui você encontra profissionais capacitados. Por isso damos garantia em serviços. Ibi Motos. Peças e acessórios. Sempre com um bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná. Frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$ 2,00. Sardinha limpa, R$ 8,00. Sacolão Paraná. 80% de colheita própria. Por isso temos o melhor preço. Agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná. De fronte ao Campo do Estrela. Agradece a sua preferência. Rafas, pastelaria e restaurante. Oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafas, pratos feitos e saborosa Maimitex. É só ligar. Estamos chegando. Rafas, tem mais para você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Vem saborear. Vale a pena. Recentemente inaugurada em Ibiporã, Tico e Teco, mercado de bebidas. Oferecendo tudo para a sua festa. Carvão, gelo, bebidas de várias marcas. Aceitamos todos os cartões. Whisky, jamel, coquetel, batida, vinhos, além de sucos, todos sabores. Tico e Teco, mercado de bebidas. Atendendo toda Ibiporã e região com preço justo. Ligue já, fale com o Valdomiro e faça a sua festa. IBD Bombas e Bicos Injetores. A única de Ibiporã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD, seu orçamento em até quatro vezes. Ligue já, fale com o Thiago Altino. Seu motor novo de novo. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. No final do asfalto da Olavo Bilac, seguindo a esquerda, você encontra Recanto Oliveira, a 800 metros do centro de Ibiporã. Aqui você tem tudo para a sua festa. Surrasqueiras, duas piscinas, mesas, cadeiras, duas cozinhas e salões grandes para acomodar você e os seus convidados. Recanto Oliveira, festas e eventos. É só ligar, falar com Paulo Galvão ou Milton, reservar o seu período e boas festas. Agora em Ibiporã tem Brasil Calhas, com dobragem de calhas de até seis metros, além de acessórios para calheiros. Brasil Calhas, alerta você que trabalha com construção. Fazemos orçamento sem compromisso e ainda três vezes para você pagar. Ligue já. Brasil Calhas, agradece a preferência e deseja a todos sucesso em 2019. Decor planejados, móveis planejados para todos os ambientes. Agora também com mármores, cozinhas, pias e mesas. Planejamos o seu ambiente. Decor planejados, preços imbatíveis e ainda seis vezes para você pagar. Qualidade em 3D e mais restauração de móveis antigos. Venha conhecer nosso trabalho. Decor planejados, conceito em móveis planejados. Decoração em cimento, tudo para embelezar o seu jardim. Peças, acessórios, vasos 3D, animais e aves, além de fonte com água corrente e artesanato em geral. Tudo em até três vezes para você pagar. Decoração em cimento. Ligue já. Fale com o Andrew. Orçamento sem compromisso. Ibiporã tem Top Motos. Motos seminovas com total procedência e garantia. A Top Motos oferece a opção de financiamento e parcelamento no cartão de motos e veículos. Top Motos conta também com venda de motos zero quilômetros e consórcio. Top Motos. Há três anos atendendo Ibiporã e toda a região, com ótimos preços e maior valorização da sua usada. Passe aqui, fale com o Sérgio e faça um bom negócio. Agropet Malucão. Variedade em produtos hidráulicos, elétricos e pet shop em geral. Agropet Malucão. Estamos aqui na Ibrahim, no Recanto Alvorada, aguardando você. Aqui na Ibrahim você encontra também o Mercado Imperial. Tem uma variedade de produtos só para você. Gênios alimentícios, bebidas, frutas, verduras fresquinhas. Tudo para o seu lar com produtos de qualidade. Mercado Imperial, o ponto da economia. Fica aqui na Ibrahim 1833. Jardim Alvorada, aguardando você. Churrasqueira da Família. Fábrica de churrasqueiras de vários tamanhos e modelos. Atacado e varejo para toda a nossa região. E ainda preço de fábrica. Churrasqueira da Família. Panelas esmaltadas, pás e lixeiras de várias cores. Churrasqueira da Família. Estamos aguardando você de segunda a domingo até às 12h. Na Ibrahim 1615, Ibiporã. Então tá aí ó, lápis e papel nas mãos para notar os telefones e os bons negócios de hoje, tá? O Carlos e a Fátima tem um sobrado no centro de Apucarana, na João Cano 834. Eles querem trocar por uma chaca de lazer. 996824747 com o Carlos e a Fátima para contato. 996824747. O Antônio tem o Santana, ano 93, modelo 2000, motor 1.8. Ele perde 8 mil reais e troca por moto. 99690616. 99690616. O Barretinho do Cabaré tem uma casa em Guaraçu. Lá na entrada de Guaraçu, sentido... Entrada daqui pra lá. A Astorga pra lá, né? Na entrada ali. 117 metros quadrados de construção. Ele perde 165 mil reais. Mas troca por uma picape. 984625552. Só que o DDD é 44, tá? 44984625552. O Barretinho do Cabaré. O Rafael tem um box em vidro temperado. Fumei. Ele quer vender. Um Samsung Galaxy J5 16GB por 400 reais. 99684-322 com o Rafael. 99684-322. A Luzinete tem uma casa pra alugar com dois quartos no Afonso Camargo, aqui em Bucarana. Alugar essa casa é 450 reais. 3424-2396 o telefone da Luzinete. Tem uma casa pra alugar. Dois quartos no Afonso Camargo. 450 reais. 3424-2396 com a Luzinete. A Maria tem uma estante. Modelo novo. Marrom e preta. A cor dela, né? Cabe uma TV de 50 polegadas. Ela quer vender e o preço é combinado. Ela tem dois terrenos geminados. 680 metros quadrados no central, aqui em Bucarana. Também o preço é combinado. 3423-7268 com a Maria. 3423-7268. O Edson tem uma saca com 5 mil metros quadrados a 15 quilômetros de Rio Branco do Ivaí. Ele pede 120 mil reais. Essa saca tem mina de água dentro. Tem uma casa. E ele troca por casa em Bucarana. 9965-43524. 9965-43524 com o Edson. A Leila tem uma porta grande de 2x2 por 500 reais. Porta de ferro. 2x2 de ferro, tá? 998-29-3312. 998-29-3312 com a Leila. O Smart tem uma casa com 3 quartos. Uma suíte também. Jardim Interlagos. Revestida. Prontinho. Tem uma edícula no fundo. Murada com 2 metros e meio de altura do muro. Tudo isso por 180 mil reais. 180 mil reais. 999-58-0540. 999-58-0540 com o Smart. A Geni tem uma coifa grande para a lanchonete. Para tirar o chaminé e tudo. Estão pertinho. 500 reais é a primeira pedida. Mas quer vender e tem um chorinho. 99663-4752 com a Geni. 99663-4752 com a Geni. O Luiz tem uma Kombi na 82, vida assada, furgão branca. Ele quer 7 mil para escutar. 99602-6073. 99602-6073 com o Luiz. A Luiz tem uma sala com 200 metros quadrados para alugar. Na Clotara, Portugal. Ela quer 2 de 500 aluguel dessa sala. Tem dois banhos e venda. E tem também um barracão do lado. Ela quer 1.900 reais aluguel do barracão. Barracão grande. 1.900 do barracão. 99974-6791. 99974-6791. O Wagner tem um Córdoba, ano 978. Motor a Pi 1.8. Couro completo, preto. 4 pneus novos. 8500 nesse Córdoba. 99835-3764 com o Wagner. 99835-3764 com o Wagner. A Regina tem uma rack. Uma rack de 2 metros e 1,5 metros. Preta e cinza. Ela quer 80 reais. Tem um sensor para TV digital. Ela quer 50 reais. E um beliche de madeira pura por 250. A Regina está no 99660-4404. 99660-4404. O João Carlos tem um Vecta 2007. Ele é cinza. É aquele modelo elegância, o Vecta. Completinho. 25.500 reais para escutar uma proposta aí. 99974-001225 com o João Carlos. 99974-001225 com o João Carlos. O João Carlos tem também um carrinho de controle remoto. partida elétrica. É combustão. Dá 3.3 o motor de energia. O que mais? Controle digital. E quer 1.200 reais. Liga lá. Você vê se conversa com o João Carlos sobre os carrinhos. 97400-1225. 97400-1225. A Ana Paula tem um baú para a moto, transportar na moto. Cabe 2 capacetes. Semi novo. Ela quer 90 mil reais. 90 reais, pô. Um baú para a moto, 2 capacetes. 90 reais. Semi novo. 99957-1095. 99957-1095. A Fátima tem um Volvo 76. Ela quer 3.500. Ele ainda é branco. E tem uma máquina de costura, transporte duplo. Ela quer 2 mil na máquina. 99693-6605. Com a Fátima. 99693-6605. O Júlio quer comprar maquinário para açougue. Usado. Balcão. Serra. Serra. Quanta carne. Quanta arroz. E quer comprar maquinário de açougue. Paga a vista. 99919-4922 com o Júlio. 99919-4922 com o Júlio. Então o negócio é isso. Você pode ligar a hora que você quiser. Eu tenho o programa terça-feira à noite. Quinta à noite. Hoje né. E sábado à tarde. 12h30. Terça. 7h45 às 9h15. Quinta das 8h30 às 10h. E sábado das 12h30 às 4h da tarde. Tá. É esse o nosso trabalho. Vou ficar por aqui hoje. . . Você está assistindo Telenegócios. Classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. . Depósito Rolândia. Tudo e materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia. Cobrimos qualquer orçamento. É só ligar. 3255-2000. Atendemos toda Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia. Aguarda a sua visita. Aquele de pneus tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores. Pneus recapados e remontes para carros e caminhonetes. Acessórios e rodas esportivas. Tudo parcelado no cartão. É de pneus desde 1990. Você conhece e você confia. Boa Bahia 611 Londrina. Restaurante Self Service do Canto. Convido a você. Venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto. Atrás do Viscard da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex é só ligar. Estamos chegando. Restaurante do Canto. Higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras. Uma grande variedade de pratos. Higiene total e um bom atendimento. Planos, contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos, contabilidade. Alerta você. Quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Manigá. Aguardando você. Planos, contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessora. Tudo lojas aramados. Instalações comerciais. Montamos sua loja rapidinho, rapidinho. Com araras, prateleiras, balcões, expositores com banca de oferta. Tudo lojas aramados. Temos também banquetas, cabides, manequins, suportes para painel de expositores de bonés, bolas, capacetes e muito mais. Orçamento sem compromisso. À vista, menor preço. Ou até seis vezes para você pagar. Duas lojas. Araguaia e Sergipe, Londrina. Aqui na Rosa de Salão, você já sabe. Conserto de celular é em uma hora. Se não ficar pronto em uma hora, o conserto sai de graça. E tem uma coisa também que a gente sempre faz. Aqui, se o seu celular tiver só com o fiozinho solto, a gente vai cobrar só o fio solto. A gente não vai tirar a peça do seu celular, não. Rosa de Salão, sua melhor opção. Espero aqui. É na rua Mato Grosso, 181. Espero você aqui. Telefone é 3029-619, Rosa de Salão. Limited Multimarcas oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Conheça agora as nossas promoções. A Limited tem carro de pequeno valor e de alto valor. Olha essa Senic que linda que ela é. 2004, completasso. Carro muito bom para você poder viajar com a família. Carro de R$16,900 por R$13,900. Relíquia Premium 90 com manual e chave cópia única dona. Carro Relíquia de R$6,900 por R$5,900. A Limited tem mais para você. Santana 2000, um carro completo e barato. 2000 completíssimo de R$13,900 por R$10,900 aqui na Limited. Carro barato aqui na Limited tem também. Você que precisa de um carro para trabalhar. Barato, não tem muito dinheiro disponível. 1,93 de R$5,500 por R$4,800. Sejou Passion 2011 XRS completo com banco de couro. Completíssimo de R$21,900 por R$19,900. A Limited agradece a todos os amigos e clientes que participaram e compraram o carro conosco em 2018. E contamos com você em 2019. A partir de agora você pega lápis e papel nas mãos aí para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. Vamos lá. Vamos lá.